Jair Messias Bolsonaro e dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara, Rodrigo Maia. Entre outras autoridades também, o ato será transmitido ao vivo pela TV Justiça. Seguindo com as informações, Tatiana e caro público telespectador, a partir de hoje os shoppings da capital terão um horário de funcionamento estendido e os estabelecimentos vão abrir a partir de 10 horas, já abriram a partir desse horário, já são 10 e 10 e seguem o funcionamento até as 8 horas da noite. Essa flexibilização do horário de funcionamento não vai ser em todos os estabelecimentos que vão seguir essas mesmas regras, esse mesmo horário de abertura e fechamento. Por terem sido anunciados há poucos dias essas mudanças, alguns lojistas vão optar por alterar esse cronograma de funcionamento a partir de amanhã, sexta-feira. O Manaíra e o Mangabeira Shopping é um dos estabelecimentos que decidiram abrir mais cedo, começando aí às 10 horas da manhã, a partir de amanhã, sexta-feira, de segunda a sábado. As lojas e a praça de alimentação ficam abertas das 10 às 8 horas da noite. E aos domingos, as lojas funcionam de meio-dia até as 8 horas da noite. Já a praça de alimentação vai ser de 11 e meia da manhã até 8 horas da noite. Os restaurantes do Espaço Gourmet do Manaíra Shopping vão funcionar todos os dias, de 11 e meia às 10 horas da noite. Após 8 horas, os clientes que estiverem no restaurante ou quiserem também ter acesso ao Espaço Gourmet, deverão usar a portaria do lado Cabo Branco. O Mangabe Shopping abrirá só uma hora mais cedo, sendo 11 horas, e fechará no mesmo horário às 7 horas da noite, durante a semana, de segunda a sexta. E, a partir de sexta, a partir, no caso, de amanhã, aos domingos, o funcionamento será de meio-dia até às 7 horas da noite. Já o Shopping Tambiá também só usará uma hora mais cedo, para abrir e passar a funcionar de 9 da manhã até às 18 horas, fechando bem mais cedo até pela localização ali do centro. E o Shopping Sebrae, no bairro dos inspecionários da Torre, não vai alterar nenhum horário de abertura e funcionamento, vai continuar de 10 da manhã às 18 horas. É uma mudança aí completamente louca, que vai deixar alguns dos clientes meio desnorteados no início, mas que vai ajudar muito o comércio e essa retomada da economia aqui na capital, não é, Tatiana? É verdade, Luísa. A gente está precisando de reaquecer o comércio. As lojas voltaram, os nossos empresários estão firme e forte atendendo as normas de segurança. Já faz tempo que eles estão se preparando para isso. e agora é a nossa vez, a vez de a população prestigiá-los, né? Ir lá, fazer suas compras, organizando bem seu orçamento. Acredito que está numa época boa até de pegar boas promoções, né? Sim, tem alguns shoppings daqui da capital que, inclusive, estão se preparando para o Natal. Você acredita? A gente ainda tem três meses, eu acredito, para o Natal. Ainda tem Black Friday, né? Sim, também tem a Black Friday. Halloween, não sei como é que vai ser. Já que está todo mundo de máscara mesmo, vai que vai ter, né? Sim, exatamente. Mas já está começando as campanhas aí para o Natal, né? De promoção. Então, eu acredito que o comércio vai ser muito impulsionado daqui para o final do ano. Isso é uma coisa muito boa, é uma elevada aí na economia, né? Verdade. Seguindo com as informações do portal Paraíba Master, o comando conjunto do Rio Grande do Norte e Paraíba, composto pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, vai realizar, a partir de hoje, uma campanha de doação de sangue no Hemocentro, aqui da Paraíba, aqui da capital, né, João Pessoa. A campanha tem a finalidade de aumentar o estoque dos bancos de sangue durante a pandemia do coronavírus. A ação vai contar com a participação da Capitania dos Portos da Paraíba e do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado. O comando conjunto do Rio Grande do Norte da Paraíba é um dos 10 comandos conjuntos ativados pelo Ministério da Defesa e, em março desse ano, no âmbito da Operação Covid-19, no combate aos impactos do coronavírus aqui do Brasil. Muito importante essa campanha. e acredito que você pode ser um doador indo lá no Hemocentro, fazendo toda a questão da aquisição de teste para ver se você pode ser um doador e ajudar aí nesse banco que tanto precisa, né? Sempre está precisando e doar sangue é salvar vidas. É verdade. Doar sangue é salvar vidas. Não dói. Eu já fiz doação de sangue várias vezes. É confortável. Você é super bem atendido. Não tem por que ter receio. Vai lá no Hemocentro. Vai receber todas as informações. Telefona antes, se quiser. Ficar melhor informado para passar as informações também para os seus amigos. Hoje você é doador. Amanhã, será que você não estaria na condição de receptor? Não é assim, Luísa? Não é. O mundo dá volta. A gente tem que observar os dois lados, né, Tatiana? Verdade. Bem, o partido Cidadania vai realizar na próxima quarta-feira, na próxima semana, dia 16, a partir de 18 horas, no estádio do Almeidão, a convenção partidária, em conjunto com o Partido Progressistas, para definir a escolha dos candidatos para as eleições municipais desse ano, prevista para acontecer no dia 15 de novembro. E, no edital, o presidente do Cidadania, aqui em João Pessoa, o vereador Bruno Farias, convoca todos os filiados aptos a voltar para a convenção eleitoral, onde será deliberado a respeito da estratégia eleitoral a ser adotada, deliberação sobre coligação, denominação da coligação, escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador, e sorteio dos números dos candidatos a vereador. Essa época, agora, essa semana, a próxima, todos esses dias vai ser só as convenções partidárias, não é, Tatiana? Pois é, a cidade vai começar a respirar política, e agora é uma política cada vez mais conectada online, né? Já que a gente não vai ter comícios, não vai ter showmícios, já faz tempo que não tem, mas carreatas, passeatas, tudo isso, eu acredito que vai ser mais reduzido e vai se investir muito nos canais que chegam até você virtualmente, por exemplo, televisão e as mídias sociais e notícias em geral. Isso vai ser um marco mesmo nessas eleições, não é, Luísa? É verdade. E aí, toda a movimentação política, né? A eleição move todo o cenário político e do país também. Grandes expectativas. Falando em questão eleitoral, trago aqui uma notícia bem bombástica, de que o Ministério Público Eleitoral recomendou a prisão, sim, a prisão de presidentes de partidos políticos e pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em Santa Rita e Lucena. Que sejam flagrados, descumprindo as medidas como o uso obrigatório de máscaras, de proteção e a proibição de aglomeração de pessoas durante essas convenções. A gente está falando de eleições de políticas e a recomendação foi expedida pela promotora de justiça da segunda zona eleitoral, Rosa Cristina de Carvalho, com base em leis nas orientações expedidas pelas autoridades de saúde para conter a pandemia do novo coronavírus e nos decretos estaduais em especial que institui aqui na Paraíba o plano novo normal, estabelecendo a classificação dos municípios e de acordo com as bandeiras para definir os graus de restrição de serviços e atividades. Pois é, então quem descumprir lá em Santa Rita e em Lucena vai correr o risco de ser preso nas convenções partidárias se desobedecer as medidas sanitárias para combater o Covid-19. Poxa vida, hein? Como o mundo dá voltas e agora? Você imagina? Porque vai ter muita gente. Eu não sei. Convenções partidárias já estão acontecendo e já estão havendo essas aglomerações. Inevitavelmente deveria ser combatido, né? Mas já está havendo essas aglomerações. A prisão realmente é uma pena muito dura. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Se eles vão entrar com o habeas corpus preventivo, o que é que eles vão fazer aí para se sentirem mais confortáveis durante essas situações, porque às vezes gera qualquer aglomeração até sem eles saberem. Ainda tem mais notícia, Luísa? Tenho só mais uma para finalizar que o Tribunal de Contas da União emitiu a certidão negativa do pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena, e a emissão da certidão acontece após o TRF-5 deferiu o pedido liminar em agravo do instrumento feito pelo ex-prefeito da Paraíba, Cícero Lucena Filho, confirmando que ele é elegível nessas eleições. A partir de hoje, já está valendo, ele já está concorrendo legalmente a essas eleições desse ano. Então, são essas as últimas informações, Tatiana. E, caro telespectador, muito obrigada pela sua audiência. Eu volto daqui a pouco com mais informações do portal paraibamaster.com. Nos acompanhe também nas redes sociais, arroba masterizando. Até mais. A gente está aguardando aqui o médico Adriano Menezes, que vai entrar com a gente, falando sobre pandemia, sobre doenças psicológicas, sobre depressão, nesse período. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Fica com a gente que você vai ficar sabendo tudo isso conosco. 104,5 FM Rede Master. Olá, gente. Pastor Sérgio Queiroz falando. Eu venho aqui trazer uma novidade muito bacana. Sempre aos domingos, às 13 horas, a TV Master vai fazer a transmissão do culto. Conheça aquele que fortalece o cansado e dá vigor ao fraco e nos faz voar como águias. Espero você lá. Vai ser uma grande bênção ter você. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. E divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais. Pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias. E só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral à justiça da democracia. Olha que novidade boa! A linha de spray 6 em 1 da Água Rabelo cresceu. Agora tem mais três novos sabores. O spray 6 em 1 com Romã. O Kids com sabor tutti-frutti que a criançada vai adorar. E o 0% açúcar com própolis e equinácea adoçado com estévia. É a qualidade que você aprova com novos sabores e os seis benefícios. Nova linha spray 6 em 1 Água Rabelo. Experimente. Aguardelo.com.br E a possibilidade de chuva. Uma jogada de turma. Ter a certeza que um fato é verdade ou mentira é importante para você? Durante a pandemia, as informações falsas se espalharam tão rápido quanto o vírus. E foi ligando a TV e o rádio que você separou o que é fake do que é news. Apurar e checar o que realmente está por trás dos acontecimentos é essencial. É jornalismo de verdade. É o que fazemos. O nosso trabalho diário nas ruas, redações e estúdio é levar até você a informação clara, real e imparcial. Você que nos lê, ouve e assiste. Que confia no nosso compromisso com a verdade. O nosso jornalismo é de verdade. Esse é o nosso compromisso. Uma campanha. A SERP, ABAP e SINAPRO. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso. Agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente. É outra coisa. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A justiça eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê. Alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A justiça eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. De volta com o Radar Máscaras, do TV Máscaras, com cuidados com a sua saúde. Por isso a gente, conforme prometeu, trouxe aqui um médico psiquiatra. Ele é natalense, mas já é radicado em João Pessoa já há muitos anos. Trabalha na Paraíba, atendendo as pessoas, cuidando da saúde emocional, psicológica, mental das pessoas. E esse período de pandemia foi uma experiência única para todo mundo. Gerou muita ansiedade, muitos medos, outras doenças. Você com certeza passou por alguma perreira. Se não passou, você não fez a pandemia direito. Você não fez a quarentena direito. Porque todo mundo passou algum aperreio, alguma situação onde exigiu dela mais controle, mais autocontrole, mais otimismo do que antes. Não estou dizendo que a gente não vivia o desafio, mas esse foi assim, pegou todo mundo de uma vez e de surpresa. E como é que a medicina viu isso? Como é esse comportamento na visão de um psiquiatra? Adriano Menezes está com a gente agora e vai nos falar sobre esse começo, esse durante e até as expectativas pós-pandemia. Adriano, obrigada por ter aceito o nosso convite. Está aqui para tratar desse assunto tão importante, porque afinal de contas a nossa mente rege o nosso corpo. Não é assim? Obrigado, Tatiana, pela oportunidade e pelo convite de estar aqui com vocês. Para poder falar um pouquinho sobre o adoecimento, para falar um pouquinho sobre como foi esse curso da pandemia, da saúde mental dentro da pandemia, durante o começo e, vamos colocar assim, um pouquinho entre aspas, esse pós-pandemia. Isso, que a gente já está em uma fase agora já mais leve, onde a gente não está ouvindo essas notícias de mortes todos os dias. Está sendo menos frequente a notícia de morte. O que nós observamos, Tatiana, foi, no primeiro momento, uma incógnita, incertezas. As pessoas, elas não sabiam, acreditavam talvez que essa pandemia só teria alguns dias, alguns meses, um mês, no máximo. É verdade. E as pessoas, elas não estavam preparadas. Ninguém está ou estava preparado para tais situações, para um isolamento social, para um bombardeio de notícias que existia de morte, de catastrofização. Que veio tudo junto, veio a notícia de que tinha uma pandemia, que a maioria das pessoas nunca tem ouvido nem falar nesse termo, pandemia. O medo da doença e veio junto. O medo de perder o trabalho ou de não dar conta de atualizar o trabalho. O medo da distância também. A falta da distância dos seus familiares, de não saber quando você ia poder visitar ou ia se encontrar com as pessoas. A tomada de decisões importantíssimas, de última hora. Como é que é isso tudo junto na cabeça do ser humano? O sujeito tem que estar bem resolvido, bem estruturado para situações como essa. E quando nós nos pegamos de surpresa, o time para que isso se resolva ou existe uma resolutividade nesse processo, ele é mais demorado. A pessoa precisa do seu tempo para poder digerir, para poder racionalizar bem todas essas situações. Nesse, como você mesmo falou, existia, no primeiro momento, existia, isso é evidenciado dentro das nossas consultas, porque houve um incremento, a partir de maio, junho, um incremento exponencial. Tem até uma pesquisa da ABP que fala que dos psiquiatras, 47%, mais ou menos, eles tiveram um incremento no número de consultas. Então, primeiro, existiu esse medo, o medo da contaminação, de ser infectado pelo vírus e passar para uma outra pessoa. Principalmente uma pessoa de risco. E vira a precisar ser internado, precisar ficar entubado, em UTI, coisas que não passavam pela cabeça das pessoas, que tinham uma vida relativamente saudável, controlada, que nunca se arriscavam, não faziam esportes radicais, nem viagens. Não, tudo ficou, tudo foi por água abaixo. Todos os sonhos, todos os planos que você tinha para 2020, que você gostaria de realizar, casamentos foram adiados, relacionamentos foram, infelizmente, por essa nova forma de se conviver entre um casal, porque, anteriormente, você tinha, cada um saía para o seu espaço, para o seu trabalho e voltava em casa. Hoje, com esse tempo maior, levou a um aumento do número de casais que romperam seus relacionamentos, brigas conjugais. E esse medo das incertezas, como você mesmo falou, ficou muito presente, e está ainda muito presente, dentro dessa crença, dentro do seio familiar. Você não sabia, por exemplo, se ia ter seu emprego de volta, ou se ia continuar no seu emprego. São questões financeiras. Falando um pouco sobre a questão do que foi a nossa grande preocupação, a longo prazo, no início da pandemia, foi o advento da depressão, de você chegar a ter depressão. No primeiro momento, as nossas preocupações eram situações ligadas ao processo, como o aumento do toque, de limpeza, como o transtorno de estresse pós-trauma, pelo quadro grave que a pessoa estava vivenciando naquele momento, sobre o incremento, talvez, da hipocondria, do transtorno de ansiedade generalizada, que também teve um incremento considerável. Mas a nossa preocupação, a longo prazo, era quadros depressivos. E, infelizmente, isso veio à tona. Isso está muito evidente, está muito em tela. Nós vemos hoje que grande parte da população que busca o atendimento, a primeira coisa que fala, eu tinha um comportamento mais ou menos dessa forma, mas depois da pandemia... É um marco na vida das pessoas. É um marco. E vai ser o marco, vai ser o período dentro da saúde mental, vai existir esse marco, pré-pandemia e pós-pandemia. E dentro do quadro da doença da depressão, como também houve alguns estudos que houve um incremento de uso de substâncias, principalmente do álcool, dentro desse período, porque as pessoas, num certo momento, uma parte da população acreditava de que essa... Não acreditava, tinha a crença, formou essa crença de que o isolamento social seria umas férias de campo. Que você chega ali... Umas férias forçadas. Um mês ou um período sabático. Onde você não podia fazer nada e tinha que aguentar passar, segurar a onda da melhor maneira possível. Sim. E ali inserido naquele processo familiar. E aí houve realmente o incremento do uso de substâncias, principalmente do álcool. O que nós vemos é que... E a nossa grande preocupação, principalmente no período que nós estamos, que é o setembro, falamos do setembro amarelo, que é o nosso mês de prevenção. E hoje, principalmente, é o dia mundial de prevenção, com alusão à prevenção, ao suicídio. A nossa grande preocupação é que casos, eles possam vir a aumentar. A ser incrementado. Nós já vemos que já existe, principalmente no Brasil, um aumento já considerável de número de casos, desde 2016 para 2019, 2018. E eu soube, Adriano, que geralmente quando a gente fala nessa prevenção ao suicídio, existe toda uma regra, todo um pacto social para que não se fale, não se noticiem os casos, porque já se sabe que a notícia pode gerar um estímulo, mas principalmente entre jovens. E agora a gente está tendo um quadro que está alcançando pessoas que elas estariam, de certa forma, até fora desse mundo de preocupação com a prevenção, porque os idosos passaram a sofrer muito com o isolamento, e casos de suicídio com idosos, pelo medo, por não aguentar mais viver com o medo, já foram registrados. Deixando, inclusive, cartas de que eu não aguento mais. Pessoas acima de 74 anos, por exemplo, não aguentam mais viver com esse medo preso em casa, não suporto mais. E vem tirar a própria vida. Pessoas que estavam, em tese, já afastadas do radar de preocupação com esse tema. Sim. Nós, quando somos mais jovens, somos mais adaptáveis ao meio. Nós conseguimos ter essa adaptabilidade. Nós somos mais resilientes. E resiliente é uma palavra que muito, grande parte da população idosa, elas não conseguem captar ou conseguem colocar ela, introduzi-la dentro do seu dia a dia, da forma de lidar com essa situação. Quando veio essa pandemia, e principalmente é um dado importante, porque o número de idosos que buscam atendimento já é considerável, e principalmente com quadros de depressão, que nós temos que ter cuidado para poder não deixar que isso evolua. Se agrave. Se agrave, para que o paciente não busque aliviar a dor com a questão do suicídio. Você tocou num assunto muito interessante, porque se falar sobre, poderia ter alusão ao processo. Nós estamos, desde a ABP e o CFM, desde, eu acredito que três, quatro anos, vem com o setembro amarelo, vem crescendo essa onda de setembro amarelo, só que não podemos nos restringir a essa situação. Porque 98% desses casos de suicídio, eles podem ser evitáveis. E eles geralmente têm... Eles são evitáveis, na realidade. Pode ter a questão da depressão anterior. Sim. Em grande parte das... A primeira causa, vamos dizer assim, importante de suicídio é os quadros de humor. E tem um dado interessante, que é notório de que, em locais do Brasil, por exemplo, ou do mundo onde o sol é menos incidente durante todo o ano, durante parte do ano, o número de casos de depressão e de suicídio aumentam. Existe uma relação causal muito forte entre a luz solar, ou o ambiente mais claro e límpido, do que o ambiente mais sombrio e mais escuro. Afeta a produção dos hormônios. Também, vitamina D, entre outros. Isso, vitamina D, que é um hormônio. O hormônio que hoje, ele faz parte da... É um protocolo hoje que alguns adotam para melhorar a imunidade. E algumas pessoas até pensam que estão com depressão, porque estão sentindo desânimo, alguma coisa assim, mas elas podem estar com déficit vitamínico também. Também. Pode existir déficit. Então, eu tenho que cuidar do corpo por inteiro, né? Pode existir. Fisiologia, tudo. Existe. E você também, a depressão em si, o estar angustiado, o estar triste, não quer dizer necessariamente que você tem depressão. Isso. Às vezes as pessoas estão generalizando muito, né? A gente ouve uma palavra... Ah, estou estressado. Estou com depressão hoje. Amanhã eu não estou com depressão. Eu não estava ontem. Não é bem assim. Todo mundo pode ter um dia triste. Você não está igual todo dia. Tem dia que você está mais animado, menos animado. Aconteceu alguma coisa? Você fica triste. Sim. Entender, se conhecer. E o que eu acredito que é... O interessante é que esses processos têm que existir ou tem que se estar fortalecida a questão da resiliência. Para que não existam essas flutuações no seu humor. A vida é maravilhosa, bela. Ela tem espinhos. É igual uma rosa. A rosa é linda. Está no meio dos seus espinhos. Justamente. O tempo inteiro a gente já aborreceu. Assim já morreu. Quando está assim, já morreu. Acontece nada. Mas nem de bom, nem de um. Já era. Se ela fosse muito linear, sem ter esses percalços, ela não teria esse significado que a vida tem. É verdade. É verdade. Então, voltando para essa questão da incidência de raios solares, ela é importante porque o isolamento fez com que as pessoas se trancassem de casa. As medidas de isolamento, eu fui super... Eu reclamei todos os dias desse isolamento. Todos os dias que eu pude reclamar, reclamando na televisão, reclamei em todo lugar. Porque medidas que eram para melhorar a imunidade, melhorar o estado mental das pessoas, foram tomadas exatamente ao inverso. Sim. E isso foi pior para algumas pessoas do que ter contraído o vírus. Talvez essas pessoas tivessem contraído o vírus. Elas não tinham tido a quantidade de problemas que elas vieram a ter por causa das medidas. Então, eu reclamo. Todos os dias eu vou reclamar. E vamos ver. Eu estou contando os dias para dar 14 dias da praia, para eu saber se vai dar um aumento do pico dessa galera que foi para a praia no Pai de Adão ou não. Eu só vou me pronunciar quando completar 14 dias. Mas é uma situação que nós... Depois que saiu o isolamento, que teve esse rompimento do isolamento, não existiu nenhuma onda, nenhuma nova onda. Não. De falar em onda, nós estamos falando sobre... Hoje nós estamos falando sobre a quarta onda da saúde mental, do Covid, na realidade. Já vem se falando há algum tempo. Quem tocou primeiro no assunto foi uma colega psiquiatra de Recife, Alexandrina. Melheiros, que ela fala, ela já começou com esse tom da quarta onda, que nós falamos que dividimos esse período de Covid em quatro períodos, vamos dizer assim, dentro da saúde. O primeiro período seria o processo infeccioso, o processo de contaminação. O segundo período seria as doenças clínicas agudas, como pneumonia, como infecção urinária, que as pessoas tinham medo de buscar atendimento. Na urgência, e muitas pessoas fizeram isso, medo de ir para uma urgência. Conheço uma pessoa que teve dois infartos. Adoeceu em casa. Com medo de adoecer, teve dois infartos. Quando chegou no hospital, pensou que era Covid porque estava com falta de ar, e foi para junto com o povo que estava com Covid. Quando saiu o exame, não estava com Covid. O medo da Covid fez essa criatura ter dois infartos. Dois infartos. E ela ficou junto com o povo que estava doente e não pegou. Ou seja... Ela estava... Aí é a carga viral, é o fator imunológico naquele momento, porque esse vírus ainda é tão desconhecido quanto muitos acham que tem informações necessárias, mas é muito desconhecido. E tem uma novidade sobre Manaus ontem, sobre o Amazonas, né? Porque como lá a saúde pública foi um desastre, então eles tiveram muitas mortes, por falta mesmo de atendimento, que mortes que fossem um outro sistema teriam sido evitadas. Só que o que aconteceu lá? Como aconteceu aquele caos até maio, depois de maio começou a cair. E não teve esse cuidado todo. O que eles chegaram à conclusão? Que a imunização de rebanho, ela não vinha quando 70% da população estivesse contaminada, mas com 20%. Ou seja, a contaminação estava passando de 1 para 1 e não de 1 para 4, quando já fosse... Quando tivesse uma contaminação de 20% da população. Então, ele diz assim, não é que a gente está recomendando que fosse seguido aquele modelo, porque foi um modelo de caos, houveram muitas perdas. Mas isso trouxe dados, trouxe informações que mudam o que a gente estava pensando sobre o Covid. Sim, não. A cada dia muda, nós temos um dado interessante, uma novidade. Falando sobre esses dados, eu acho que também é importante, que Alexandre Locke é um colega de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador de pesquisas. E ele, desde maio, ele vem alertando com alguns dados, de que para cada paciente infectado com Covid, nós teremos aí em torno de 20 a 40 pessoas que poderão ser infectados, sofrerem de transtornos psíquicos. De outros problemas. De depressão, de ansiedade. Então, assim... Mas quem trouxe isso não foi o Covid, quem trouxe isso foram as medidas que foram... As medidas. É importante a gente deixar super claro, gente. O vírus, ele não trouxe a depressão. O vírus, ele não trouxe problemas psiquiátricos. O vírus não trouxe aumento de transtorno obsessivo compulsivo para as pessoas. Mas a forma como foi tratado, como foram tratadas as medidas para prevenir isso, é aquela história, o remédio pode ter sido pior do que a doença. E foi assim, foi o contexto em si, como você mesmo falou. O contexto da própria pandemia. O próprio processo infeccioso e as medidas que tiveram que ser tomadas para que existisse uma proteção para essas pessoas. E, voltando para as questões da onda, que a gente estávamos conversando, a terceira onda seria as doenças crônicas. Tipo, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica. As pessoas também tinham evitado. E a quarta onda é o aparecimento ou surgimento de forma exponencial. Porque você pega um dado de São Paulo, de Alexandre, por exemplo. Ele fala em 40 pessoas. Nós estamos com 3 milhões, 4 milhões. Daria em torno de 160 milhões de pessoas. Se você for olhar, é uma população enorme. E não é uma situação que não está fora de contexto. E, provavelmente, pela subnotificação, tem muito mais gente contaminada do que esses 4 milhões. A gente pode ter um quarto a mais ainda. Da mesma forma que existe subnotificação para isso, também existe a não busca pelo profissional, por conta do estigma que se tem em relação ao psiquiatra, ao psicólogo. Muito importante você tratar nesse assunto, Adriana. Porque ainda existe isso. O povo adora mandar todo mundo para o psicólogo, mandar para o psiquiatra. Mas, e que é bom? Não, que eu não preciso, não. Que eu preciso são os outros, né? Verdade, verdade. Então, é bom a gente quebrar esse estigma. Fica uma questão de saúde, gente. Você não consegue ver, mas... Um braço quebrado, uma perna quebrada, todo mundo vê. Vê. Então, é fácil você entender que está precisando de ajuda. Sim, sim. Mas o problema mental, psicológico, emocional, que eu não sei dizer exatamente quais são as diferenças técnicas de um para o outro, mas elas, por mais que elas sejam invisíveis à primeira vista, elas dão sinais. Sim, elas são da mesma forma que nós falamos que o suicídio, por exemplo, ele deixa rastros de pão, como... As migalhas, né? As migalhinhas de pão, como o João e Maria. Como o João e Maria, eles deixam aquelas migalhinhas. Todos os quadros de sofrimento psíquico, eles também deixam seus rastros. A situação é que existe um medo, porque o preconceito começa com você mesmo. É verdade. E você faz um preconceito de uma situação que pode lhe salvar. Você não quer admitir que está precisando de ajuda. Você não quer admitir porque você acredita ser o super-homem. O que nós acreditamos ser o super-homem é uma mulher maravilha. Somos imbatíveis e somos inatingíveis. É verdade. E isso realmente pode acontecer com qualquer pessoa. Comigo, com você, com minha esposa, como por qualquer pessoa. E as pessoas, elas... E às vezes não precisa de uma causa, assim. Ah, mas eu não sei porquê. Às vezes não precisa nem de um porquê. Não. Essa é a questão também. Como as pessoas dizem, mas eu não tenho um porquê. Eu não tenho um porquê e aí resiste. Então, vai conversar com o psicólogo, com o psiquiatra. E esses não porquês, eles podem estar relacionados tanto a déficits hormonais, alterações na glândula tireoide, alterações neurológicas. E pode ser um porquê que você não ache que não há uma importância necessária. Ele pode estar em uma camada também bem mais escondidinha. Bem subliminar. Guardou debaixo ali do tapete. Às vezes, quem presta atenção em sonhos pode ver. Essas pessoas podem vir em alguns sonhos. Bem subliminar. E aí você tem, nesse quadro, na situação que nós estamos vivenciando, do COVID ou pós-COVID, existe realmente esse aumento porque as pessoas estão por N motivos. Sofrimento conjugais, que se vê muito. Sofrimento por incertezas financeiras, incertezas de futuro. Pela frustração dos planos, dos problemas. Nas frustrações. Mas, em um momento, eu presto serviço a um hospital aqui de João Pessoa, e eu me dispus a fazer atendimento a pacientes com COVID, dentro do COVID. Ia lá, todo paramentado e tal. E eu observava muito sofrimento. Pessoas que até então não acreditavam que estavam, que tinham passado por aquilo, e nem que tinham ou não que estavam apresentando um quadro de humor, ou de depressão, ou até mesmo de ansiedade. Além dos pacientes que estavam no COVID, também prestei serviço a colaboradores desse mesmo serviço. Foi puxado para eles, não é? Foi muito tenso, muito tenso mesmo. Eles sofreram muito com tudo isso. Sofreram muito. Eles sofreram muito e desenvolveram quadros psiquiátricos, realmente. Quadros que precisou, em algumas situações, de até mesmo medicalizar, de passar medicamentos. Primeiros momentos tendo que ir lá para o front sem os EPIs. Sim, você não sabia. Sem conhecimento. Você não sabe nem nada. E tendo que voltar para casa. E voltava e não dormia. Não tinha descanso. Não conseguia descansar mesmo. Não. E teve pessoas que, por estar diretamente conectados aos pacientes do COVID, ou não voltavam para casa, ou então, quando voltavam, ficavam... Isolados. Imagina você ficar isolado durante três, quatro meses, sem não poder pegar sua filha ou seu filho nos braços. de você não abraçar o seu esposo, de você não ter uma rotina normal dentro da sua própria casa. Tendo que cuidar de estranhos e não poder cuidar dos pais idosos, por exemplo. Cuidar de estranhos que você estava ali e que era uma... E quem trabalha na saúde e tem essa convicção de que você se doa pelo outro, entendeu? E ali você está totalmente exposto, se doando a sua própria vida. Muitos, infelizmente, morreram. É verdade. Muitos se infectaram. Na Itália, a quantidade de médicos, o número de médicos que morreram foi muito alto. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Foi extremamente alto. Então, assim, é uma doação. E isso, com certeza, Adriana, esse índice de contaminação e de sofrer esses efeitos dos médicos, ele está muito relacionado a exatamente o quadro de estresse que eles estavam submetidos. Dormindo pouco, com muitos receios, com muitas dúvidas. Muitas incertezas. Muitas incertezas. O que gera ansiedade é um medo relacionado aos problemas, uma preocupação relacionada aos medos. Então, o excesso de preocupação deles, o excesso de ansiedade deles, era superior a outras pessoas que estavam lidando com outras situações de trabalho. Então, ele os tornava vítimas muito mais fáceis até. Sim. Para a gente ter uma dimensão do quanto, às vezes, como profissional e como paciente, nós temos um colega que é médico, que logo no começo ele teve o quadro de Covid, nós fizemos até uma live há algum tempo, e dentro desse contexto ele comentou que ele sofreu muito, tanto pela família e também por ter se exposto ao quadro e estar ali dentro do internado. Ele disse uma coisa muito importante e que outras pessoas também relataram dentro do ambiente. E que pesa muito. Ele dizia, eu não dormia. Pois é. Como é que alguém que não dorme vai ter saúde, vai ter um sistema imunológico funcionando? Foi. Mas ele internado, ele disse assim, eu não dormia porque eu tenho medo de não acordar. Já pensou. Você imagina o impacto isso na vida de uma pessoa? O organismo dessa pessoa está totalmente modificado. E entra numa situação de que grande parte, por exemplo, a depressão, ela se dá muito mais em países de renda muito mais baixa, de renda média e muito mais baixa. Onde os serviços públicos, eles são muito mais, porque a grande população busca o serviço público, como nós temos, por exemplo, nós somos desassistidos de serviço. As pessoas que podem ir para um consultório particular, ótimo, mas as pessoas que não podem ir, elas estão adoecendo muito mais, elas estão sofrendo muito mais, elas estão tendo pensamentos suicidas, elas estão tendo pensamentos de depreciação, estão tendo pensamento de desamparo, desesperança, até mesmo desvalia, isso aí são o que nós chamamos os três Ds de Beck, que é o Aaron Beck, é um teórico que fala sobre a terapia cognitiva comportamental, que esses três Ds, eles estão muito presentes ou prevalentes dentro de, em pacientes com quadros depressivos. Entendi. Adriano, e a gente percebe também que até as pessoas que estavam com sua vida econômica equilibrada, ou que não estavam passando nenhum tipo de necessidade com relação à vida profissional, ou futura, etc., por uma questão de solidariedade, de empatia, um nível de empatia mais alto, elas também sofriam pelos que não estavam tendo aquela situação. Então, às vezes, a pessoa, mas eu estou bem, mas comigo está tudo bem. Não, não está bem, porque você está vendo ao teu redor, você está vendo o teu semelhante sofrendo porque não está trabalhando, ou porque está doente, ou porque está com vários outros problemas que você não está, mas que você não consegue fazer muito. E isso também levou muitas pessoas a se movimentarem, saírem de sua comodidade para serem solidários, para ajudar. Sim, sim. E outras pessoas que não conseguiram ter essa força para fazer isso e sofreram. Sim. Mas todas, eu acredito que todo mundo sofreu em algum nível. Todos. Só quem tem algum defeito. Quem não tem um defeito, assim, quem está com... Aí já entra dentro de um quadro patológico. Da patológica, sociopata, etc. Da personalidade. É, mas as pessoas, eu penso que as pessoas saudáveis, saudáveis em algum momento, em algum grau, elas sofreram porque a gente estava dentro de um sofrimento coletivo mundial. Sim, e assim, a empatia é necessária para que a nossa vida se torne mais harmoniosa e mais estável. Eu falo que não pode ter ética se não tiver empatia. Eu não consigo entender a ética sem você ter esse conceito de empatia muito claro. Elas são interligadas, existe um link enorme entre elas. E quando situações como essa chegam, por exemplo, pacientes a ter tanta empatia, ter um processo de empatia tão enraizado, que chegam a sofrer. Sim. E aí, quando isso chega, quando eu converso com essas pessoas, eu digo, vamos fazer o seguinte, empatia é excelente, você precisa ter isso, você tem que ter esse conceito forte, presente na sua vida. Mas, se você sofrer, você deixa, você perde a oportunidade de ajudar. De ajudar. Porque você não está ao lado da pessoa. Você está no lugar da pessoa. É verdade. É aquela história da máscara, né? Sim. Coloca a máscara primeiro em você. Sim. Para depois você colocar. Eu demorei muito para entender isso. Quem me ajudou a entender isso foi o Mastermind. Eu só podia ajudar, porque eu achava que era um absurdo. Como é que eu não vou ser altruísta de não colocar a primeira máscara em uma criança? Ou em quem está mais frágil do meu lado? Mas você só pode realmente ajudar o outro quando você já está bem. Então, se você quer ajudar as pessoas e até está passando por algum transtorno e não está achando que você não tem nenhum motivo, que na sua vida está tudo bem, mas você quer ajudar os outros, então uma consulta também a um psiquiatra, a um psicólogo vai te ajudar exatamente você colocar essa máscara em você. Você vai ficar mais forte para lidar com as situações que você vem pela frente. Se você sente essa dúvida, na dúvida, procura ajuda. É só um adendo a isso. É interessante nós, como profissionais, estarmos bem. Trabalhamos com a saúde mental. Se nós não estamos bem, como é que eu posso lidar com a sua saúde mental? É verdade. Por isso que é regra, por exemplo, dentro da psicologia, de você fazer acompanhamentos psicológicos para que você esteja mais estruturado, para poder dar esses passos, dar essa continuidade a um bom tratamento ao seu paciente. É verdade. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Que você não tem. Vai pedir para dois, pedir ajuda para dois, já no estado mais grave, né? É verdade. A ideia de você se tornar uma pessoa que pode fazer essa ajuda. Então, a gente já está caminhando para o finalzinho. Deixa a tua mensagem aí de setembro amarelo. Que pena, né? Porque não está que passa, né? Passa. Um assunto bom. Passa. E a gente quer isso, a gente tem esse compromisso aqui com você que está nos assistindo, a gente fazer o teu tempo ser útil. Então, a gente não quer falar abobrinha aqui, não. Só coisas úteis mesmo que você possa carregar para a sua vida, levar para a vida dos outros, como essas informações que o doutor Adriano está trazendo para a gente aqui tão carinhosamente, com tanta propriedade, com experiência de quem viveu bem esses momentos. Deixa o recado final aqui para a gente. Bom, Tatiana, como é que eu poderia dizer? Eu acho que nós teríamos que falar sobre saúde mental todos os dias. Verdade, concordo. Porque nós somos o quinto país hoje no mundo, o primeiro país hoje no mundo com transtornos de ansiedade. Primeiro país? Primeiro país no mundo com transtornos de ansiedade. Números absolutos. Nós temos que ter cuidado com as nossas crianças e nossos adolescentes. Hoje, o que mais cresce em suicídio é entre os 15 a 29 anos. A primeira causa de suicídio em meninas é a segunda causa de morte, é o suicídio. Não tinha ideia disso. A terceira causa de morte em meninos é suicídio. O suicídio hoje está crescendo 7% ao ano. No Brasil é o que mais cresce. Quais são os fatores? Temos que estudar mais. Em uma entrevista, uma reportagem de um artigo que eu vi, o nosso presidente da ABP, que é o Antônio Geraldo, ele comentou que nós olhamos os números e vimos que estamos trabalhando de forma errada. O que está faltando? Será que só o falar é necessário? Só o debater? Só o expor o problema é necessário? Como é que a gente penetra nessa boa ideia que a gente fala disso, mas não está conseguindo mudar essa realidade? Nós temos que, aproveitando hoje, que é o dia 10 de setembro, que é o dia mundial ao combate ao suicídio, ter pensamentos bons, poder identificar aquilo que sofre, poder buscar ajuda, tentar ver a vida de forma mais colorida, não ela tão em preto e branco, tentar buscar ou fortalecer a sua própria resiliência. Porque a resiliência, esse termo cunhado há algum tempo, ele realmente traduz aquilo que a vida cotidiana nos faz, esses percalços da vida. Então, é nesses percalços que a resiliência tem que estar presente. Então, se passar por algum quadro, tiver alguma tristeza, ansiedade muito elevada, que está atrapalhando o teu dia, atrapalhando a tua vida, busque ajuda, busque tratamento, busque um psiquiatra, busque um psicólogo, não tenha medo do estigma, vamos nos cuidar. Porque eu acho assim, a vida é muito boa e bela para a gente perder tempo com situações, às vezes, não tão importantes. E que tem tratamento, tem acompanhamento, tem aconselhamento, tem escuta, tem apoio, tem empatia. Tudo isso aí é o que nós tentamos fazer, trazer qualidade de vida para essas pessoas, que é o que eu acho que é o mais importante. Às vezes, o que parece o fim é apenas um recomeço, né? É apenas um recomeço. É o encerramento de um ciclo para um recomeço. Você fecha aquele ciclo. Que, às vezes, é muito mais necessário. Quantas e quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que precisaram ter passado pelo período mais negro, mais dramático das suas vidas para mudarem a maneira de enxergar as vidas. Tem um termo aqui, vou até me esticar aqui um pouquinho na conversa com você, tem um termo que é a felicidade sintética, que é o nosso córtex pré-frontal, ele é como um simulador. Então, quando a gente tem um evento ou bom ou ruim na nossa vida, aquilo tem um impacto imediato que gera muita alegria ou muita felicidade ou até muita tristeza de imediato. Mas, um ano depois, aquele fato, ele já não tem uma interferência tão grande na alegria ou na tristeza da pessoa. Então, se tiver essa crença de que amanhã é um dia diferente, de que tudo passa, que dá para fazer diferente, aguenta um pouquinho, pede ajuda, é mais fácil a gente passar pela turbulência de mandada com alguém. Sim. Aí entra o processo de você racionalizar, de você tentar desestruturar todo o pensamento. O ruim é o bom. Aí, esse período que o córtex pré-frontal fez toda essa fantasia, e aí ele consegue, com o tempo, ele consegue quebrar essas cadeias para que isso seja mais racional para você, e você consiga mastigá-lo ou deglutí-lo de uma forma melhor. Só um adendo. Tem um filme, você falou sobre ver a vida diferente, tem um filme que fala sobre suicídio, por exemplo. E esse filme, enfim, ela tentou várias vezes, e aí a família tentou interná-la, pediu para interná-la, e dizer que ela tinha uma doença grave e ia morrer com três meses. E dizer que o quê? Que ela tinha uma doença grave e ia morrer com três meses, independente do suicídio. Entendi. Esses três meses mudou o olhar dela para a vida. Acabou os três meses, ela queria cura para essa doença, porque ela não queria mais morrer. Ela começou a ver a vida de uma forma diferente. É como você vai olhar a vida. Os óculos que você coloca para enxergar o mundo. Você, às vezes, fecha muito a sua visão. Quando você está passando por um quadro, você fecha a sua visão. E fecha como se tivesse certeza do futuro. Sim. A certeza de tudo. E não tem como ter essa certeza. Todos os passos. Eu falo o seguinte, não dá para você controlar o clima, não dá para você controlar se vai chover, não dá para você ter controle sobre o trânsito, mas sobre o que você vai ficar alimentando de pensamento na tua cabeça. Isso é algo que a gente tem que estar muito vigilante. Muito vigilante. Não é que a gente vai conseguir sozinho, em todas as situações, eu estou aqui minimizando os problemas. Mas é que a gente deve começar por aí, até para se conhecer, né? Uma vigilância constante do que está se passando de pensamento na nossa cabeça. Verdade. Verdade. Adriano, muito obrigada pela tua presença aqui, pela participação. Eu tenho certeza que as pessoas agora vão pensar sobre buscar ajuda de uma maneira diferente, elas vão ter um entendimento, uma compreensão do que é um trabalho psicológico, é um trabalho de psicanálise. E entenderem que mesmo quando parece que elas não estão tendo o mesmo motivo que o vizinho, que o amigo, que o parente, pode ser que esteja precisando. Sim, claro. De ajuda, né? Com certeza. E não tem nada a perder. Você não vai te tirar um pedaço, você não vai sair com um crachá de eu estou com um problema psiquiátrico aqui, eu vou, não vai obrigatoriamente ficar dependente de um medicamento. Não, não necessariamente. Mas não, você vai conversar com uma pessoa experiente, que vai te passar orientações, dúvidas como as suas foram comuns, foram frequentes e a pessoa até mais indicada para... Sim, eu que agradeço mesmo. Eu acho que a busca pela qualidade de vida e pela vida tem que ser contínua. Muito obrigado, Tatiana, pela oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui e de poder passar um pouquinho de tudo isso que nós estamos vivendo para a população, para que elas consigam, que eles consigam racionalizar um pouquinho, ver um pouquinho a vida com outro olhar. E se houver realmente sofrimento, que busque ajuda. Verdade. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e volta já com o seu Radar Master. Vai passar, eu sei que essa luta logo, vai passar... 104,5 FM Rede Master Olá, gente. Pastor Sérgio Queiroz falando. Eu venho aqui trazer uma novidade muito bacana. Sempre aos domingos, às 13 horas, a TV Master vai fazer a transmissão do culto. Conheça aquele que fortalece o cansado e dá vigor ao fraco e nos faz voar como águias. Espero você lá. Vai ser uma grande bênção ter você. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar. Atila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo. Desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo. Confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo. É fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta. Só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo. Se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Praticidade. Esse é o plano. A fatura digital da Unimed João Pessoa é assim. Prático e ágil. Todo mês a sua fatura estará disponível por e-mail. Basta acessar o portal unimedjp.com.br Confirmar a adesão e pronto. Fácil, né? É a sua fatura na mão sempre que precisar. E você ainda colabora com o meio ambiente por não fazer uso do papel. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Pra mim, granola só dá sombrais. Feita com cereais selecionados como flocos de milho, de aveia e arroz, além de super recomendados pra alimentação, fica uma delícia com castanhas, passas e muitos outros ingredientes nutritivos. Aqui em casa, ninguém resiste. A Paulinha adora com iogurte. O Rafa mistura com tudo pra dar aquela energia pro treino. E o João não perde tempo. Granola sombrais. Vai bem com você sempre. Sorria Que a vida vai sorrir pra você Sorria Assim é bem melhor de viver Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria Que a vida vai sorrir pra você Dental Gold Seu sorriso vale ouro João Pessoa conta agora com a primeira agência sustentável de instituição financeira. Essa novidade nos enche de orgulho e faz parte do nosso maior propósito. Fazer a diferença. Localizada na Avenida Epitácio Pessoa, A nossa nova agência Sicredi foi construída com todo o cuidado com a natureza e com as questões sociais. Uma agência moderna, bem localizada e engajada com o futuro. Venha crescer junto com a gente. Venha crescer junto com a gente. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo de seguro? Vontade de ajudar o país, né minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. A Justiça Eleitoral conta com você. Olá, gente. Pastor Sérgio Queiroz falando. Eu venho aqui trazer uma novidade muito bacana. Sempre aos domingos, às 13 horas, a TV Master vai fazer a transmissão do culto. Conheça aquele que fortalece o cansado e dá vigor ao fraco. E nos faz voar como águias. Espero você lá. Vai ser uma grande bênção ter você. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. E as presenças... Antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais. Pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias. E só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral à justiça da democracia. Radar Master de volta com vocês. E agora a gente vai fazer uma interrupção porque a gente está fazendo tudo aqui ao vivo. O programa acontece ao vivo. E nesse momento está acontecendo a solenidade no Rio de Janeiro, onde o presidente Jair Bolsonaro está participando da cerimônia de formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento. E a gente vai ver o que está acontecendo lá agora ao vivo. Depois a gente volta aqui para o estúdio. A cerimônia está sendo transmitida ao vivo no canal oficial da Marinha em rede social. As adaptações necessárias para a realização da cerimônia estão em conformidade com as medidas de enfrentamento à Covid-19. Voltando agora para o estúdio. Essa semana toda a gente falou de Lava Jato. Desde a semana passada que a gente fala, porque está esse fuzuê aí, estava... Hoje é dia 10, já era o último dia do prazo. Se a operação que já vinha há 6 anos iria ou não ser renovada e por quanto tempo seria renovada. E agora a gente vai poder falar sobre esse assunto que estava quentíssimo, que é a Operação Lava Jato, que estava desde há uns 15 dias, essa expectativa, se volta ou não volta, até que a expectativa das pessoas se acalmou um pouco com o pronunciamento do Augusto Aras, que prorrogou a Lava Jato até janeiro, por enquanto. Pode ser que prorrogue mais, mas antes disso teve mais coisa. Teve a Maria Caetano, que pareceu que estava dando um bypass lá e se pronunciou sobre a prorrogação antes do momento. E a gente tem alguém aqui no estúdio que vai falar sobre isso, vai falar sobre muito mais, que é que tem a Lava Jato de tão importante para o nosso país, com Moro, sem Moro, com Dalanhol, sem Dalanhol, com acusações, com investigações. E aí, a Lava Jato continua? Vai estar com a morte prevista para janeiro? Qual a opinião da população? A gente vai ver isso já já, mas antes, mais um pouquinho da posse com o presidente Jair Bolsonaro, ao vivo. A gente vai ver isso já, mas antes, mais um pouquinho da população. A gente vai ver isso já, mas antes. A gente vai ver isso já, mas antes. Música 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 Ordem de serviço do comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino. Marinha do Brasil, Centro de Instrução Almirante Alexandrino, Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020. Ordem de serviço número 2, TEC 91 de 2020. Assunto, Exortação. Assunto, Exortação Almirante Alexandrino. Senhor Presidente da República, Senhor Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Senhor Ministro de Estado da Defesa, Senhor Ministro de Estado, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Senhor Comandante da Marinha, Senhores Parlamentares, Senhores Membros do Almirantado, Senhor Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Senhores Almirantes, Senhores Almirantes, Senhoras e Senhores, caros alunos do curso especial de habilitação para promoção a sargento de 2020. A presente solenidade se reveste de grande relevância para cada um dos senhores e das senhoras e também para a Marinha do Brasil. Seu significado transcende o encerramento do curso, é a formalização de uma vitória na carreira. É a certeza que nossa invicta Marinha de Itamandaré receberá profissionais preparados e capazes, que contribuirão sobremaneira para o contínuo desenvolvimento da força. A singradura de cada um que se encontra formado no campo, iniciou há alguns anos quando do ingresso na Força Naval. Após o embarque foram tempos nas graduações anteriores, adquirindo experiência e maturidade, navegando por mares calmos e bravios para então lograrem alcançar a graduação de sargento. O curso que ora se encerra foi composto de inúmeros desafios. Foram meses de intensa rotina de estudos, atividades militares e aperfeiçoamento da liderança, vertentes essenciais no preparo profissional de um sargento. Momentos de apreensão e dedicação que valorizam ainda mais o êxito obtido. E não apenas isso. Ainda durante o curso, reclodiu a pandemia da Covid-19. Neste contexto, centenas de alunos que aqui se encontram foram convocados para ações de combate ao início, ainda cumprindo as atividades curriculares. A conduta exercida pelos senhores e pelas senhoras foi essencial nesses meses de luta. Guarneceram a linha de frente dos hospitais, policlínicas e ambulatórios. Produziram insumos para distribuição. Auxiliaram diversas atividades relacionadas a ações de enfrentamento. Efetuaram a desinfecção de diversos locais. A todos, bravo Zulu, considero relevante fazer referência a importantes atores que participaram significativamente nessa conquista. Os familiares e amigos. Em cumprimento aos protocolos de saúde, a cerimônia não possui público externo. Entretanto, gostaria de parabenizar madrinhas, padrinhos, entes queridos que acompanham neste momento a transmissão pelo canal oficial da Marinha. O apoio das senhoras e dos senhores foi primordial para o sucesso alcançado. Parabéns. Ademais, este centro de instrução, antes do curso, realizou planejamento minucioso para executar as melhores atividades voltadas ao aprimoramento profissional dos alunos. Nesse sentido, relevo a salientar o trabalho desenvolvido pelos instrutores e comandantes de companhia, elementos primordiais no preparo e na capacitação dos militares. Novos sargentos da Marinha do Brasil, a partir de agora estão inseridos em uma nova etapa da carreira. Estão aptos a assessorar os oficiais e supervisionar as mais diversas atividades. Exerçam o ofício com dedicação, zelo, comprometimento e honestidade de propósito. Coloquem em prática, a todo momento, os ensinamentos obtidos, tendo por base os valores da rosa das virtudes. Honra, lealdade, disciplina, espírito de sacrifício, abnegação, são atributos essenciais em um líder. Liderem pelo exemplo. A retidão de caráter deve alicerçar suas condutas em todas as suas atividades. Sejam leais aos superiores, pares e subordinados. Tenham a certeza que todos estão preparados para os novos desafios que desapontarão no horizonte. Por fim, inspirem-se no legado dos nossos heróis e personalidades que contribuíram para edificar a Marinha do presente e auxiliem na estruturação e engrandecimento da Marinha do futuro. Aos novos sargentos da Marinha do Brasil, bravo Zulu, felicidades e continuado sucesso. C&A, tudo pela pátria, rumo ao mar. Viva a Marinha! Viva! Voltando agora aqui para a nossa TV Master com o assunto quentíssimo. A gente acabou de ver o presidente numa solenidade e ele também vai estar envolvido muito no tema da nossa conversa daqui para frente porque, afinal de contas, a Lava Jato foi um dos grandes propulsores dessa mudança de mentalidade, do desejo da população pela troca de poder e aí culminou com a eleição de Jair Bolsonaro também. Será que isso que eu estou dizendo é assim mesmo? Será que o presidente está tão diretamente relacionado assim à Lava Jato? A gente vai saber disso e de muito mais que ainda tem um assunto quentíssimo do Dalanel para a gente falar com o Gustavo Boto, advogado criminalista, que vai trazer essas notícias quentes e um ponto de vista técnico para você ficar cada vez mais bem informado. Só um minutinho, a gente vai para o intervalo e volta. 104,5 FM Rede Buster Olá, gente. Pastor Sérgio Queiroz falando. Eu venho aqui trazer uma novidade muito bacana. Sempre aos domingos, às 13 horas, a TV Master vai fazer a transmissão do culto. Conheça aquele que fortalece o cansado e dá vigor ao fraco e nos faz voar como águias. Espero você lá. Vai ser uma grande bênção ter você. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Louvado seja o Senhor. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olha que novidade boa. A linha de spray 6 em 1 da Água Rabendo cresceu. Agora tem mais três novos sabores. O spray 6 em 1 com Romã. O Kids com sabor tutti-frutti que a criançada vai adorar. E o 0% açúcar com própolis e equinácea adoçado com estévia. É a qualidade que você aprova com novos sabores e os seis benefícios. Nova linha de spray 6 em 1 Água Rabendo. Experimente. Aguarabelo.com.br E a possibilidade de chuva. Uma jogada de Dorma. Ter a certeza que um fato é verdade ou mentira é importante para você? Durante a pandemia, as informações falsas se espalharam tão rápido quanto o vírus. E foi ligando a TV e o rádio que você separou o que é fake do que é news. Apurar e checar o que realmente está por trás dos acontecimentos é essencial. É jornalismo de verdade. É o que fazemos. O nosso trabalho diário nas ruas, redações e estúdio é levar até você a informação clara, real e imparcial. Você que nos lê, ouve e assiste. Que confia no nosso compromisso com a verdade. O nosso jornalismo é de verdade. Esse é o nosso compromisso. Uma campanha. A SERP, ABAP e SINAPRO. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso. Agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente. É outra coisa. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A justiça eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê. Alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A justiça eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Radar Master está de volta. E aqui no estúdio agora a gente vai falar conforme prometemos e anunciamos vários dias dessa semana e desde a semana passada para falar da Lava Jato. Dessa vez com advogado criminalista. E está acontecendo cada dia uma novidade. Hoje já tem novidade. O Deltan Dallagnol gravou um vídeo, soltou na rede social. A gente vai ver até se consegue passar esse vídeo aqui daqui a pouco para vocês. para a gente entender o que está acontecendo com a Lava Jato. Como é que de tão importante ela agora está desmoronando, se desfazendo, perdendo o fôlego. Será? Doutor Gustavo Boto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar desse assunto tão polêmico. Essa operação que foi ímpar, até é um exemplo para o mundo. Fala para a gente aí, como é que você vê a Lava Jato no início, durante e agora, para a gente tratar daqui a pouco desses assuntos ainda mais quentes. Bom dia Tatiana, bom dia a todos que nos assistem. De fato, a Lava Jato é uma operação... Não, não, não. De fato, a Lava Jato é uma operação bastante singular em nossos países. Ela é um ato em que o próprio mundo diz que tem todos os bravos lá. Vamos ver se o microfone está funcionando melhor, Gustavo. Só um minutinho. Vamos testar aqui, o Rafael vai dar uma ajuda. Passa aí o microfone para o Rafael para a gente ver. Então, a gente vai fazer aqui uma retrospectiva para você do que é que foi essa representatividade da Lava Jato, não só no Brasil, mas no mundo. Porque ela ficou conhecida no mundo inteiro, precisou de cooperação internacional de vários países para rastrear dinheiro, etc. E Gustavo vai continuar aqui falando para a gente que a gente teve uma pequena falha técnica. Como eu estava falando, a Lava Jato, de fato, foi um marco da nossa justiça brasileira. Porque, pela primeira vez, pela primeira vez não, porque existia o Mensalão antes. Isso. Mas a Lava Jato tem uma proporção imensamente maior do que o Mensalão. A gente começou a ver políticos e grandes empresários sendo presos, indo para trás das grades, sendo colocados aos pés da justiça para responder pelos atos que tinham feito de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, todos os crimes que a própria Lava Jato, do tamanho que ela se tornou, ela conseguiu abranger. Hoje em dia, a gente não consegue mensurar. São mais de 70 e tantas fases. E o apoio popular que teve, que foi algo também inédito, um apoio da população toda falando, todo mundo sabendo o nome de uma operação da polícia, todo mundo acompanhando, virou livro, virou filme. O brasileiro tinha essa necessidade. O brasileiro via a impunidade acontecer por muitos anos. Então, a gente tinha aquele costume, os mais antigos, não tão antigos, mas os mais antigos, já sempre diziam que no Brasil tudo acabava em pizza. É, que rico não ia para a cadeia, que só ladrão de galinha ia para a cadeia, que crime de colarinha branca ficava por isso mesmo. E aí, a ruptura, o marco da ruptura foram com essas operações. E o apoio popular veio disso, aquele grito engasgado de querer ver justiça no alto escalão, nas pessoas ricas. Então, quando começou-se a ver políticos renomados, do mais alto escalão dos partidos, de cargos altos sendo presos, a população começou a apoiar aquilo, até colocando para fora aquele sentimento de injustiça que vinha tirando a tranquilidade da sociedade brasileira por muitos e muitos anos. Porque a história era que os processos penais prescreviam e não terminavam, e não havia punição. E aí, a Lava Jato trouxe até uma punição antecipada, que foi a punição social, pela espetacularização que houve, pela grande mídia. E realmente caiu no gosto popular acompanhar a Lava Jato. O que é que tem para hoje na Lava Jato era já no café da manhã. Exatamente. E tomou-se uma proporção tão grande que, como você falou, começou a influenciar, inclusive, a questões políticas, a questões de eleição, de impeachment de presidentes. E tudo isso partiu-se da força popular que a Lava Jato começou a ter e, paralelamente, a voz que a população começou a ganhar quando começou a crer que a justiça poderia ser feita com as pessoas que até antes eram inatingíveis. Então, a Lava Jato realmente teve essa influência, essa repercussão social, como os efeitos cascatas, as coisas que a gente não consegue nem imaginar até onde elas vão repercutir, mas teve repercussão muito grande ao ponto de as pessoas que estavam indo prestar um depoimento, elas já estavam sendo ali conduzidas sobre os holofotes para aquele depoimento e já existiam até os memes, as piadas, a Polícia Federal vai para a sua casa às seis de amanhã, na casa de quem vai estar. e, com esse poder todo de influência, com esse poder todo de chamar a atenção da mídia, será certo a gente dizer que foi a investigação mais investigada até hoje? Com certeza, mais investigada, mais estudada, mais explorada, mais divulgada. Até hoje, com certeza, todo brasileiro sabe o que é a Operação Lava Jato. Voltou os holofotes para a Polícia Federal. E vale a pena a gente lembrar que, semanalmente, a Polícia Federal faz operações em todos os estados do país e ninguém escuta falar tanto como a Lava Jato. Quantas fases do Lava Jato? O que se pergunta, às vezes, é... Isso aí é da Lava Jato? É uma das fases da Lava Jato? É a dissidência da Lava Jato? É a primeira pergunta que a gente sempre escuta. Quantas fases, mais ou menos, já está? Eu já perdi as contas. Eu também, mas acredito que mais de 77 fases. É muita coisa. E o começo dessa operação, ela não começou com o foco na política, como muita gente pensa? Não, não. Ela é de investigação, cuida de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Por isso que se chama Lava Jato. Exatamente. E foi desenrolando fios, analisando-se, investigando e-mails. Começou-se a puxar aquele fiozinho, foi puxando, chegando. Chegou-se dos doleiros, os doleiros tinham vínculos com políticos, e começou a investigar vínculos desse político com o Pedro Abraes, com o Mitão. Aí foi nascendo toda a operação que a gente... Hoje a gente não consegue mapear ela, não. Tão grande que ela é, o fio virou a filha, né? É verdade. E o que você pensa que a Lava Jato trouxe, assim, em termos de operação, de diferencial, assim, paradigmas novos? A Lava Jato, ela, de fato, teve uma repercussão tremenda, porque deu uma credibilidade muito maior ao judiciário e à polícia em si. Sim. Trouxe para o protagonismo, né? Trouxe para um protagonismo de quem resolve. O que o judiciário não resolvia, o que o legislativo não resolvia, o que o executivo não resolvia, a polícia era quem estava indo lá e trazendo a toa. Isso tem sido um lado positivo e um lado negativo, porque, de certa forma, isso credibilizou ainda mais as outras polícias, porque muita gente, a gente ainda escuta, diz, não, só que resolve a Polícia Federal, só que resolve a Justiça Federal, desmerecendo o trabalho árduo de muitos policiais civis, militares, judiciário estadual, que têm tentado trabalho a sério, com as limitações que eles têm, que a gente tem que levar em consideração que a Polícia Federal tem um aparato, um apoio dos órgãos federais, que dá uma estrutura muito maior para se trabalhar do que é uma polícia civil na Paraíba, do que é uma polícia militar. Uma rede nacional de apoio. A própria lei deles permite que eles tenham uma ação muito mais livre, muito mais direcionada e muito mais efetiva do que a própria Polícia Civil e a Polícia Federal. Por isso que a gente tem que entender que todas as polícias têm seu mérito, têm sua ação, mas também têm suas limitações. Então, a gente tem que estar apoiando todo o trabalho policial de combate ao crime, ao crime, onde quer que ele aconteça. E, na época, ficou tudo muito concentrado com... No início, aliás, a época inicial foi com o Sérgio Moro. E se investigou muito se havia praticamente uma parceria da figura do juiz nesse inquérito pelos comunicados, pela troca de informações que a gente tem. E se estourou depois, através do Interceptor, aquelas conversas dele com o Dallagnol, em que se combinavam algumas atitudes judiciais. E ficou uma situação que a gente não pode opinar diretamente, mas, no mínimo, suspeitas que, infelizmente, descredibilizaram um pouco da Lava Jato. O que a gente enviou ao longo da Lava Jato, da Terra, e o meu medo, é um reflexo que iria trazer isso hoje, é que, em muitos momentos, a Lava Jato, isso é um olhar mais técnico das coisas, se buscou os fins e se ignorou os meios. Então, os fins... O que é que a gente quer disso aqui? Nós queremos a prisão de fulano e tal. Então, legalmente, teria que se obedecer a alguns trâmites que, em muitos momentos, eles não foram obedecidos. Eles foram flexibilizados para chegar àquele fim rápido e dar uma resposta social rápida, para que as pessoas entendessem. Então, naquele momento, foi afetivo, mas isso poderia, futuramente, como hoje a gente está discutindo muito, fragilizar aqueles atos que foram cometidos. Mesmo assim, dos indiciados, a grande maioria foi condenado e teve a condenação reforçada nos tribunais e muitas delas com aumento de pena, não foi isso? Isso. Mas o que se questiona foi, com certeza... Os dados que eles se sustentam da legalidade das operações... E eram advogados, assim, que estavam lá procurando todas as falhas, tanto que só veio a estourar a situação fora de inquéritos, né? Mas o que se questiona muito nesse sentido, aqui falando como advogado, é a pressão social que se tem em cima do processo judicial. Então, a sociedade começou a pressionar pedindo para que fosse justiça. E a gente vê isso, reflete-se hoje, até no próprio STF. A necessidade da resposta judiciária para acalmar... Essa semana, eu vi uma pessoa postando em uma rede social dizendo que o STF não representa a sociedade brasileira. Mas ele não é para representar a sociedade brasileira. O STF, de fato, não é um órgão democrático, político, que tem que representar a sociedade. É um órgão que está para defender a Constituição Federal. Não estou dizendo que todas as decisões dele são corretas ou não corretas, mas estou dizendo que as pessoas confundem um pouco achando que os juízes que estão lá têm que estar dando resposta à sociedade. Não. O Tribunal Constitucional, ele tem muitas vezes que decidir contra a sociedade em favor da Constituição. Porque o único compromisso que ele tem é com a defesa da Constituição Federal para garantir a ordem pública constitucional decidida na Constituição de 89. É o guardião da Constituição e foi criado em 1988, na Constituição, exatamente para isso. E agora, com essa incerteza toda de quem vai continuar à frente, com o Aras aí, com o poder de decisão, de continuação, de recursos, etc. Os prazos foram encurtados, eles vão ter que dar andamento aí para concluir vários inquéritos nesse prazo curto. Dentro de uma pandemia, o pessoal está cheando, o Dallagnol já botou a boca no trombone aí, fazendo suas queixas. Por que você acredita que a Lava Jato está passando por essa crise agora? Exatamente pelo que eu estava falando com você. Como eles tiveram uma necessidade muito grande de responder à sociedade com efetividade e com velocidade, muitos procedimentos foram ignorados, muitos procedimentos de processo penal, de legislação inferior foram ignorados, o que certamente fragilizaria futuramente quando as pessoas começassem a estudar profundamente a Lava Jato. Paralelamente, se estourou, como a gente já falou, a conversa de Dallagnol com o Moro, que, como ele falou, no vídeo, se as pessoas tiveram a oportunidade de ver, não sei se a gente vai passar aqui, é uma prática comum de advogados conversarem com o juiz, de promotores conversarem com o juiz. E é uma prática, infelizmente, comum do Ministério Público, muitas vezes, conversar com o juiz e combinar algumas situações. Infelizmente, isso acontece. E se a gente invalidasse a Lava Jato ou várias investigações por causa disso, e se descobrissem que todas as outras tivessem, saísse puxando o fio, se fosse um parâmetro, não ia cair muita operação por aí? Ia cair muita operação. E também ia gerar um caos nacional, porque a Lava Jato virou uma operação, não só judicial, mas uma operação política, social. Então, existem alicerces que foram criadas, diferente de outras operações policiais que nós vemos, que é muito difícil de a gente pensar no patamar de hoje, de estruturar e anular uma operação dessa. Eu acredito que é praticamente impossível, porque os reflexos que isso iria gerar... É difícil até de calcular o tamanho do problema. Seria muito pior, porque a própria anulação do processo é uma coisa... Porque, como a gente já falou, existe um apoio social gigantesco. Então, seria um problema impensável. É difícil da gente estar aqui analisando uma coisa que... E o apoio ao Lava Jato, ela está vindo... Uma situação seria um processo normal, que a gente, de fato, não tem uma anualidade dessa, possui no lar, porque ele só tem efeito as partes ali envolvidas. Mas a Lava Jato é a sociedade brasileira e toda envolvida no processo. E o interessante, Gustavo, que eu estou percebendo, não sei se você tem a mesma percepção, se quem está nos assistindo em casa tem essa mesma percepção, é que com o Moro, sem Moro, com o Dalanhol, sem o Dalanhol, mudam os personagens, mas a Lava Jato ganhou uma identidade, um apoio per si, independente de quem esteja, da pessoa que esteja ali. Com essa mudança, será que isso vai mudar? Porque a saída do Moro, no início, ela teve uma justificativa. Ele estava saindo da função de juiz, poderia vir a julgar mais casos ou não, para ser ministro da Justiça. A queda dele como ministro, ou a saída dele como ministro, porque foi um ato que, até onde a gente entende, foi de voluntariedade dele, já deixou umas dúvidas sobre a parcialidade dele na Lava Jato, mas deixou para os dois lados. A gente terminou ficando sem entender, realmente, porque é tanto da teoria, que a gente não conseguiu entender. Então, a queda do Moro, a saída do Moro, do ministério e do governo, deixou aquela dúvida. Então, ele saindo desse jeito, será que ele era parcial ou que ele era realmente isento? E que ele está aí, o discurso dele de não admitir interferência, de quem quer que seja, realmente é verdade ou não. Teve essa saída do Moro, que deu uma balada na Lava Jato, na minha visão. Como é que você viu isso? Não, com certeza. Eu acho que o Moro, em muitos momentos, ele agiu com imparcialidade, e em muitos momentos, ele agiu com parcialidade. E é fácil para um juiz ficar imparcial o tempo inteiro, assim, diante do que ele já pensa como ser humano? Como é que você vê isso? Eu estava vendo meus estudos na minha leitura e estava me questionando qual seria o juiz imparcial para jogar a Lava Jato no Paris. Não era difícil isso? Não é difícil a gente entender, porque, afinal de contas, ele termina sendo cidadão. Se ele não sofre com a corrupção, ele não está dentro do país. E se ele não está, ele vai dizer que ele não entende nada. Não tem como nem entender o que está acontecendo. Exatamente. É um processo que é difícil até, ele tem uma imparcialidade. É muito difícil exigir. Mas é um passo que ele tem que se fazer um esforço sobre-humano para não praticar os direcionais de imparcialidade. É verdade. Combinar com fazer o que ele fez, em muitos momentos, a gente sabe, não é aprovado, mas a gente sabe que a própria manipulação para que Lula subisse para o ministério lá, para que for privilegiado, e vazamento das informações para que isso não acontecesse, teve uma manobrazinha dele. Foi uma manobra dele, que sem ele, sem a participação dele, não teria acontecido. Então, ele deixou de ser juiz e passou a ser político. Nesse momento, ele interferiu numa manobra política para garantir uma efetividade judiciária. Mas está errado garantir a efetividade judiciária para o juiz como presidente do processo? Está, se ele deixa de praticar os atos inerentes ao ônus dele de... Eu não consigo ser imparcial na torcida a favor da Lava Jato, não. Já dá para notar que eu sou bem imparcial mesmo. E tem a ilusão da introspecção, é o nome de uma figura quando a pessoa acredita que está sendo imparcial, mas ela não é imparcial. Eu tenho consciência de que eu não consigo ser imparcial. Eu sou advogado criminal e você sabe disso, então eu tenho que... Aí também não sei se você também consegue ser tão imparcial assim, porque você está muito treinado para o outro lado. Eu sou muito do pensamento que se a pessoa é condenada, se a pessoa... Se Lula tinha provas, eu nunca parei para analisar. Muitas das pessoas que opinam não chegaram a analisar o processo da Lava Jato, página por página, como eu faria com um cliente meu. É verdade. Prova a prova, ato a ato. A gente tem a gente... A informação que nós temos, a gente lê as decisões, a gente lê o que é publicado, mas a gente não tem acesso direto a um processo como eu teria com um cliente meu. E eu li um livro, inclusive, recomendo, que se chama A Lei é para Todos, que é muito bom. Tive pena quando acabou. Fala das primeiras fases da Lava Jato, mas, mesmo assim, é um livro, é uma visão de um lado, é a visão do autor. É a sua visão real, né? Não é a visão dos... Mas eu sou partidário de que, como eu estava dizendo, de que, se, de fato, existem provas, nós temos um procedimento a ser cumprido. A gente não precisa extrapolar o procedimento. Se tem provas de que Lula é condenado, se tem provas suficientes de que o Triplex foi receber através de, a gente sabe, propina, essas coisas, lavagem de dinheiro, tudo que era discutido, não havia necessidade de interferências externas para que ele fosse condenado. Mas o pessoal queria aquela prova que era assim, recibo de propina. Senão, não é prova. Não é, mas não existe... É tanto que existem indícios de prova para isso. Não vai existir recibo de propina. Mas existe uma infinidade de outros meios para que a gente possa, definir se a prova existe ou não. E principalmente em relação a dinheiro. Sempre que eu pego processos relacionados à lavagem, dinheiro, essas coisas, dinheiro deixa rastro. Sim. Então, se você se decidir investigar, você vai chegar lá. o grande problema é que a maioria, 99% dos brasileiros opinam na Lava Jato sem ter conhecimento da Lava Jato. E nós somos... Fazemos parte da maioria dos brasileiros. É bom falar da Lava Jato. O que nós conhecemos é... Eu já li a sentença, como você deve ter lido, nós lemos as partes que são publicadas, mas a prova e o processo está ali naquela audiência. Nós vemos o trecho das audiências, nós não participamos da audiência 100%. É verdade. Então, nós não vimos todos esses irmãos que falaram da forma que foi dita. Então, é muito complicado opinar. Mas sei, pelo pouco que vi, que muitos atos de Moro poderiam ser evitados, o que evitaria muita expulsão do que está acontecendo agora. E me diz uma coisa, Gustavo. Sobre a figura nova que veio para esse contexto de processo criminal, você vai falar para a gente sobre delação premiada. Que a gente, apesar de existir ferramenta para isso, não tinha muita utilidade, passou. Sempre existiu. Sempre existiu, mas tornou-se novo porque veio a luz e muitas situações nunca tinham sido nem utilizadas. A gente vai falar disso já já, porque já me avisaram que o vídeo está pronto do Dallagnol. Vamos ver o que foi que ele falou para a gente hoje, agora, quentíssimo, no Twitter. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por par de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas de aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. Por isso, eu gostaria de prestar esclarecimentos sobre o equívoco de acusações que têm sido dirigidas contra a Operação. Em primeiro lugar, é muito natural, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça. Some-se a tudo isso que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por três instâncias independentes do Poder Judiciário por vários julgadores. Em segundo lugar, surgiu uma discussão sobre as provas do caso Triplex. O Ministério Público só efetuou uma acusação criminal quando as provas são robustas. Justamente por isso, antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas e tanto eram robustas que nove julgadores e três instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. Em terceiro lugar, a força-tarefa entende que a prisão de uma pessoa em regime fechado restringe o direito dela de se comunicar com a imprensa. Isso não é uma questão de liberdade de imprensa, mas é uma questão de liberdade do preso e vale para qualquer pessoa, independentemente de ser o não político e independentemente do partido político. Essa é a nossa posição manifestada em autos de execução penal e que a gente vai continuar manifestando. Em quarto lugar, tentar imaginar que a Lava Jato, essas alturas ainda mais, é uma operação partidária, é uma teoria da conspiração que não tem base nenhuma. Vejam que 15 procuradores atuam na Lava Jato só em primeira instância em Curitiba. Tem mais de 30 servidores que lá atuam também. Grande parte dessa equipe foi formada antes de aparecer o primeiro político, quando não se tinha ideia de aonde a Lava Jato ia chegar. Além disso, nós temos outras dezenas de agentes públicos na Receita Federal, na Polícia Federal, somando centenas de agentes públicos. E imaginar que essas pessoas vão colocar em risco o sustento da sua família, vão colocar em risco o seu cargo para atrair a confiança da sociedade e prejudicar A ou B, não tem qualquer base na realidade. Além disso, só a Lava Jato em Curitiba acusou políticos e pessoas vinculadas ao PP, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PTB e só a colaboração da Odebrecht nomeou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Ou seja, a Lava Jato é contra a corrupção seja de quem ela for. Nós vamos continuar dispostos e disponíveis para prestar esclarecimentos sobre fatos e sobre procedimentos da nossa responsabilidade a fim de manter a confiança da sociedade plena na nossa legitimidade da atuação e na legalidade e licitude da nossa atuação. Nós da Lava Jato nunca lidamos, nunca caminhamos com a lógica de que os fins justificam os meios. Não, essas acusações feitas não procedem e a origem delas está ligada ao ataque criminoso realizado. Mesmo não reconhecendo a fidedignidade dessas mensagens que foram espalhadas, nós reconhecemos que elas podem gerar algum desconforto a alguém, a gente lamenta profundamente por isso. Nós vamos continuar a atuar na Lava Jato, buscando atuar de modo correto e de modo eficiente. Nós vamos ainda ouvir as críticas que foram feitas pela sociedade e nós vamos aperfeiçoar a nossa atuação. Por fim, eu gostaria de reafirmar o nosso compromisso com prestar um serviço público de excelência, com responsabilizar criminosos poderosos e com recuperar o dinheiro em favor da sociedade. Desde o começo da Lava Jato, a gente acusou mais de 400 pessoas e condenou mais de 150 por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa a servirem mais de 2 mil anos de prisão. Mais de 13 bilhões de reais estão sendo recuperados para os cofres públicos. Só nesse primeiro semestre, a Lava Jato acusou dezenas de pessoas e 750 milhões de reais foram recuperados. Nós estamos negociando acordos que num futuro próximo tendem a recuperar ainda mais de um bilhão de reais para o Brasil. O nosso compromisso é continuar a atuar de modo técnico, imparcial e apartidário em favor da sociedade brasileira e a prestar contas da nossa atuação. Um grande abraço. E aí, Gustavo Mouto, está vendo? Você estava acusando aqui o rapaz, ele já veio se defender já aqui. O que você pensa desse pronunciamento dele? Parece exatamente o que a gente estava conversando aqui agora, os pontos que você levantou. É porque é uma acusação que já tem sido feita por vários advogados, vários estudiosos. Não, ele se defende como se a acusação fosse feita em toda a Lava Jato. Eu discordo. Eu acho que eu não estou condenando toda a Lava Jato. Acho que em muitos momentos a Lava Jato foi legítima. E também concordo com ele quando ele disse que a Lava Jato não tem fim partidário. Também acho que não tem fim partidário. Também acho que isso aí é a teoria da conspiração, que se persegue um partido A, um partido esquerdo, um partido direita. Isso aí são aqueles extremistas que tentam justificar essa forma. Também acho que não. Mas acredito que em muitos momentos cruciais da Lava Jato, e é isso que eu estou falando, foram criadas fragilidades innecessárias por ansiedades com a resposta social rápida, por pressão social, se atropelaram procedimentos que não havia necessidade de ser atropelado. O que gerou toda essa discussão que hoje está sendo feita e que vai ser feita por muitos anos ainda. Muito bem. E a gente vai falar sobre a delação premiada, conforme a gente prometeu. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já explicando mais sobre a delação premiada, a situação atual e o futuro da Lava Jato. Qual será? A Lava Jato Rede Master Olá, gente. Pastor Sérgio Queiroz falando. Eu venho aqui trazer uma novidade muito bacana. Sempre aos domingos, às 13 horas, a TV Master vai fazer a transmissão do culto. Conheça aquele que fortalece o cansado e dá vigor ao fraco e nos faz voar como águias. Espero você lá. Vai ser uma grande bênção ter você. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar. Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. é de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Praticidade. Esse é o plano. A fatura digital da Unimed João Pessoa é assim, prático e ágil. Todo mês, a sua fatura estará disponível por e-mail. Basta acessar o portal unimedjp.com.br barra cliente, confirmar a adesão e pronto. Fácil, né? É a sua fatura na mão sempre que precisar. E você ainda colabora com o meio ambiente por não fazer uso do papel. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Pra mim, granola só da São Brás. Feita com cereais selecionados como flocos de milho, de aveia e arroz, além de super recomendados pra alimentação, fica uma delícia com castanhas, passas e muitos outros ingredientes nutritivos. Aqui em casa, ninguém resiste. A Paulinha adora com iogurte. O Rafa mistura com tudo pra dar aquela energia pro treino. E o João não perde tempo. Granola São Brás. Vai bem com você sempre. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. João Pessoa conta agora com a primeira agência sustentável de instituição financeira. Essa novidade nos enche de orgulho e faz parte do nosso maior propósito, fazer a diferença. Localizada na Avenida Epitácio Pessoa, a nossa nova agência Sicredi foi construída com todo o cuidado com a natureza e com as questões sociais. Uma agência moderna, bem localizada e engajada com o futuro. Venha crescer junto com a gente. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Radar Master está de volta com o Gustavo Boto e a gente está falando aqui sobre Lava Jato, especificamente agora sobre delação premiada. Você já tinha ouvido falar em delação antes? Sabe como funciona? As pessoas agora parecem que já estão indo para a delação já bem preparadas. Não já estão, não está sendo já como aqueles momentos iniciais depois de muito tempo que se conseguiu a delação. Geralmente a gente está vendo as delações acontecer bem antes, já no começo, nos primeiros momentos em que uma pessoa é levada para prestar depoimentos. estou certa, doutor Gustavo? Infelizmente, você está certíssimo. A delação premiada é bastante antiga no nosso alinhamento jurídico, mas ela ganhou força com essas operações como a Lava Jato e como o Mensalão, mas com a Lava Jato que ela ganhou força para o Brasil todo. E ela havia sido feita também de toda forma. Como a gente não tinha um regramento muito firme em relação a isso, era feito de toda forma. e o pior. E foi isso que gerou, inclusive, um novo regramento. O que era dito era tido como prova e acabou-se. E como é que deve ser? Como é que deve ser uma delação dentro da lei? Hoje em dia, com o pacote de anticrime de Moro, que foi reformado e reformado e reformado e tornou-se um pacote até viável processualmente, a delação tem que ser feita, ela tem que servir ou ela acostar de provas ou servir para demonstrar meio se colha provas. Então, ela tem que trazer provas. E tem que ser só quanto aqueles fatos que estão sendo ali investigados. E o que foi cortado do pacote anticrime é que a pessoa não tem nada a ver. Ela tem que ter envolvimento com o crime ali da delatada. Então, ela tem que ter participação e um dos pressupostos que ela confesse o crime. Isso é bom ou ruim? Antigamente, inclusive, a pessoa dizia lá e a pessoa era isenta de qualquer pena. A pessoa confessava um crime em uma delação e por ela estar delatando ela se livrava daquele crime. Então, muitas pessoas se utilizaram disso para sair impunes em relação à lei. Hoje em dia, não. Ele não pode mais ser isento do pagamento de alguma pena. Ele tem que ser negociado uma pena menor levando em consideração a delação, mas alguma pena ele tem que pagar em relação à justiça. E houve também, por causa desses acordos de delação, também a devolução de grande quantidade de dinheiro, valores altos. Houve isso também. Ao passo que houve muitas delações que foram também anuladas por não ter prova nenhuma e por ter sido feita Como é uma prova na delação? Como é a prova na delação? Hoje em dia, a prova tem que ser quando uma parte de se delatar ela tem que procurar um advogado, o advogado formula uma proposta de delação nos moldes da lei e que nessa proposta de delação ele vai juntar todas as provas que a pessoa tem. Prova documental, vídeo, foto, o que ela tiver do assunto que ela está falando ela vai ter que juntar. Não é suficiente só a palavra dela de que ela viu aquilo ali acontecer, ela tem que ter alguma prova daquilo ali. Então, só a palavra porque ela não pode ser o delator ele não pode ser a testemunha, você é isso? Não, porque você já junta todas essas provas que você tem. esse pedido ele é protegido pela confidencialidade então, você não está entregando a prova a parte onde está entregando as provas e não tem nenhuma essas provas elas estão protegidas porque elas não podem ser divulgadas pelo Ministério Público e nem podem ser utilizadas contra aquela parte se não tivesse sido feita uma curta de delação premiada. A parte tem essa proteção. Então, qual que é a lógica que as operações têm seguido para estimular que sejam feitas as delações? porque tem planejamento aí não é um negócio unidunitê vamos ver que eu vou pegar aqui primeiro não é assim? Tem, tem todo planejamento e infelizmente se tem utilizado muito da prisão se prende para que a pessoa pense ali tem um ditado só que passarinho na gaiola canta inclusive eu já ouvi esse ditado há pouco de um promotor em ófrica não vou dizer o nome mas disse isso numa roda de conversa com brincadeira mas é aquela brincadeira que tem um fundo de verdade é verdade então se utilizava muito isso até hoje se utiliza se prende se deixa a pessoa pensando para que essa pessoa sabe-se que aquela pessoa tem muita informação é uma pessoa central na organização criminosa então para que aquela pessoa possa vir a entregar as provas mas se não tivesse esse receio da prisão será que a gente teria feito esses avanços processuais teria colhido todas essas informações esses indícios de prova ou que as pessoas realmente elas não teriam não sentiriam é muito difícil a gente analisar mas assim um dos pressupostos de aderação é a voluntariedade então é muito questionado se uma pessoa presa ela tem espontaneidade e voluntariedade para delatar mas uma ameaça de ser preso também não poderia trazer esse questionamento mas aí a ameaça sim mas a ameaça de ser preso ela nasce a partir do momento que você está praticando um crime e que você sabe que se você for pego você vai responder por aquele crime então o intuito da delação nesse sentido era que essa pessoa que quisesse sair daquela relação criminosa quisesse contribuir com a justiça com a sociedade e pudesse ter algum benefício em relação a isso e você concorda com essa restrição que foi feita de não poder se fazer delação com respeito a fatos supostamente criminosos de situações que não tem a ver com aquela investigação específica porque isso foi como você falou cortado do pacote antiprime não é que não tem a ver com a investigação específica que você não tenha tido participação eu posso vir aqui delatar eu estou na investigação mas eu posso fazer uma delação de um outro crime que eu participei de uma outra operação aqui eu posso vir e ser beneficiado nessa outra operação o que eu não posso fazer que muita gente era feita de situações que eu não participei e que eu estava ali que eu tinha soube por alguém ou que eu presenciei uma conversa então você já vai se autoincriminar e delatar mas tem a garantia que não vai ser punido é pressuposto da delação a autoincriminação a confissão é tanto que quando o delator ele é ouvido na justiça ele já é ouvido em forma de confissão muitas vezes e qual é a lógica de ordem para ser ouvido porque tem uma lógica hoje o STF entende que o delator ele é um colaborador da justiça da acusação então ele deve ser ouvido e apresentado suas peças processuais após a defesa antes da defesa perdão para que a defesa possa ter o direito contraditório em relação ao que ele fala e ele pode delatar alguém que estava sob o comando dele abaixo dele ou tem que ser tem que ter regra para isso na prática o que a gente vê é que se delata todo mundo abaixo, acima, ao lado mas o intuito da colaboração premiada é que se alcance os cabecos da organização criminosa então a lógica é que você busque pessoas maiores que você para que você tenha alguma efetividade e não um cabecos de delatar o seu subalteço se você é a mente por trás da organização criminosa você não vai ser o primeiro a ser feio é você não poderia estar delatando as pessoas abaixo para você se livrar você teria que estar delatando as pessoas que estão acima de você ou que tem um poder maior do que você a cabeça da jararaca como o Lula falou isso é uma perseguição mas a pessoa era o chefe por exemplo ou era quem tinha o maior poder de mando ali naquela situação então a delação ela hoje tem uma reglamentação mas ela foi feita muitas e muitas vezes muitas delas foram anuladas inclusive porque não se sabia como fazer no Brasil se tentou importar um instituto americano que é feito há muito tempo no Brasil que se chama Pli Barguen que é um instituto em que a parte negocia a pena com o Ministério Público e com a Justiça ele chega confessa o crime e se negocia se você se declarar culpado a gente vê muito em filme americano isso se você se declarar culpado você vai ter uma pena tal então é tanto que no julgamento americano se inicia se chama o réu e se pergunta se se declara culpado ou inocente se se declarar culpado não há julgamento mais só há pena e se você se declarar inocente vai-se para o julgamento então o Pli Barguen nasce nesse momento aí para se negociar essa declaração de culpabilidade ou de inocência e será que o Pli Barguen iria funcionar aqui no nosso ordenamento? Ah, você não vai responder agora não espera um pouquinho que você vai ouvir essa resposta já já sobre o Pli Barguen e vários outros institutos e a gente ainda vai falar hoje sobre o projeto de lei de fake news a gente vai fazer um pequeno intervalo volta já lembra quando você precisou eu estava lá mas quando o time nem notou eu também estava lá 104,5 FM Rede Master Olá gente pastor Sérgio Queiroz falando eu venho aqui trazer uma novidade muito bacana sempre aos domingos às 13 horas a TV Master vai fazer a transmissão do culto conheça aquele que fortalece o cansado e dá vigor ao fraco e nos faz voar como águias espero você lá vai ser uma grande bênção ter você louvado seja o senhor aplauda o senhor aplauda o senhor assim como os vírus as fake news também evoluem a cada dia os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos você já ouviu falar de deepfake? é uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos além do que a edição já permitia por exemplo dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse ou seja hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê por isso antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso desconfie procure informações sobre o assunto em fontes oficiais pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime se for fake news não transmita justiça eleitoral a justiça da democracia olha que novidade boa a linha de spray 6 em 1 da água rabendo cresceu agora tem mais 3 novos sabores o spray 6 em 1 com romã o kids com sabor tutti-frutti que a criançada vai adorar e o 0% açúcar com própolis e equinácea adoçado com estévia é a qualidade que você aprova com novos sabores e os 6 benefícios nova linha spray 6 em 1 água rabelo experimente aguarabelo.com.br e a possibilidade de chuva uma jogada ter a certeza que um fato é verdade ou mentira é importante para você durante a pandemia as informações falsas se espalharam tão rápido quanto o vírus e foi ligando a TV e o rádio que você separou o que é fake do que é news apurar e checar o que realmente está por trás dos acontecimentos é essencial é jornalismo de verdade é o que fazemos o nosso trabalho diário nas ruas redações e estúdio é levar até você a informação clara real e imparcial você que nos lê ouve e assiste que confia no nosso compromisso com a verdade o nosso jornalismo é de verdade esse é o nosso compromisso uma campanha a Serp a BAP e Sinapro novas cápsulas são Brás todo mundo que adora café vai amar essa novidade o aroma e o sabor do melhor café expresso agora na sua casa e em todo lugar Expresso São Brás em novas cápsulas experimente é outra coisa todos nos sentimos inseguros neste momento com quem trabalha nas eleições não seria diferente a justiça eleitoral tem a maior consideração por você mesário voluntário vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia seja um mesário voluntário se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição você receberá tudo o que a lei prevê alimentação folgas treinamento online equipamento de proteção e materiais para esterilização a justiça eleitoral conta com você seja um mesário voluntário e você sabe o que é Playbar Game? a Damaster voltou para te falar sobre isso para falar do Whistblower e mais assuntos ainda e a gente ainda vai falar sobre a lei de fake news que também é uma polêmica que tem a ver com você comigo com todos nós ainda que você não saiba pode ser muito atingido por isso quem vai falar para a gente sobre isso é Gustavo Bodo Gustavo e aí? que é o Playbar Game? qual a diferença desse instituto nos Estados Unidos aqui no Brasil e que tipo de evolução a gente pode esperar nesse sentido? o Playbar Game é um instituto americano a gente não tentou se importar através da pacota de crime para o Brasil mas ele não foi acolhido ele é um instituto em que se negocia com o acusado a pena que ele vai sofrer toda a situação é uma negociação feita direta do Ministério Público com o acusado em que se e tem a possibilidade de negociar inclusive como eu falei a pena tudo que ele vai sofrer se ele é culpado se ele vai ter que assumir a culpabilidade e isso vira sentença isso vira sentença e isso extingue o processo então a Playbar Game ele evita que o processo ocorra uma vez ocorrendo mata-se o processo ali e você não é processado você não vai para a rede defesa ou nada evita os trâmites processuais mas o processo tem começo e tem o fim com aquela sentença ali daquele acordo não é uma fase anterior ao processo é anterior ao processo como lá nos Estados Unidos o processo americano ele começa com a declaração de culpa ou de inocência do acusado então o Playbar Game se negocia para se matar um processo judicial assim usando a metáfora então o Ministério Público lá que chamam os prosecutors eles negociam com os acusados e já determinam a pena que ele vai sofrer se ele se declarar culpado e ali ele já se declara culpado o processo não existe ele vai cumprir direto a pena e aqui no Brasil como é que seria esse paralelo mais ou menos assim mais ou menos assim o que não se admitiu aqui no Brasil é que se fere muitos princípios constitucionais e na realidade brasileira e que a gente sabe que muitos dos acusados eles vão ao judiciário sem auxílio de advocacia privada são pessoas de pouco poder aquisitivo pobres sem conhecimento jurídico sem conhecimento inclusive cultural básico intelectual básico poderia se haver uma subpopulação carcerária e muitas pessoas que seriam inclusive inocentes com possibilidade de serem absorvidas assumirem culpa para se submeter a pequenas penas e pouparem o processo judicial porque você poderia dizer olha seu processo vai durar cinco anos você vai ficar com uma prisão preventiva até lá ou você pode assumir uma culpa e colocar em uma pena de dois anos e você daqui a dois anos está fora então e muitas vezes essa pena não seja injusta então é um instituto que no Brasil seria diante da nossa cultura a nossa cultura judiciária as nossas práticas a nossa realidade social seria de muito difícil o funcionamento e qual que seria a diferença para o telespectador que está em casa entender bem a diferença entre o play bargain e a delação premiada a diferença básica é que na delação premiada não se extingue o processo judicial aquela pessoa ela vai responder ao processo judicial ela vai participar dos atos judiciais ela vai ter que apresentar defesa só que ela vai ter um benefício acordado na colaboração premiada e que esse benefício vai ser aplicado no final e ela vai ela vai ter que prestar os depoimentos servir de de esclarecimento e além do que na colaboração premiada ela tem que colaborar com a justiça ela tem que trazer informações para que a investigação se amplie e que chegue aos aos cabeças daquela organização criminosa ultrapassa a pessoa dela a pena dela o interesse e no primarguém não você não precisa colaborar você é feito um mero acordo em que aquela pessoa vai se submeter a uma pena de acordo com a coisa se ela se assumir culpada ela não tem necessidade real e necessária de colaboração pode haver uma colaboração ou não mas é um mero acordo entre as partes tem se construído muita figura nova no direito penal e no direito processual penal com essas ferramentas que a gente falou delas ainda agora mas um grande marco que a gente pode falar da lei anticorrupção que veio em decorrência do tratado de Mérida na época das Olimpíadas com a Dilma trouxe a figura dos acordos de leniência também o que é que a gente pode falar sobre isso as questões das pessoas jurídicas e de compliance porque até agora a gente está focando muito na pessoa física mas a pessoa jurídica que tem os aspectos criminais dentro de uma lei que não é uma lei penal é uma situação nova essa é a grande questão da lei anticorrupção porque ela não é uma lei penal ela é uma lei civil que busca responsabilizar as empresas por atos de corrupção e por atos de práticas lesivas ao erário público o que se questiona muito em relação a essa lei é que ela exportou os institutos da lei criminal e importou esses institutos da lei criminal para a lei anticorrupção os crimes muitas situações são crimes determinados por lei criminal e tentou se aplicar esses institutos a uma lei tenta se consegue se aplicar esses institutos às empresas a gente sabe que no Brasil as empresas não respondem criminalmente a não ser em crimes ambientais e com essa lei anticorrupção se flexibiliza um pouco porque se traz situações típicas tiras como crimes para as pessoas físicas e submeter às pessoas jurídicas e quais são as penas das pessoas jurídicas por exemplo porque ela termina criando uma objetividade na atuação da pessoa jurídica independente de quem é o agente se ele tinha um poder grande de mando ou não ou se o resultado foi alcançado ou não se foi intencional ou não as penas das pessoas jurídicas vão de multas pesadíssimas a suspensão e até a impossibilidade de contratação com o poder público então também se questiona que existem até penas de caráter perpétuo que você determinar que aquela empresa nunca mais pode contratar com o setor público é uma pena de caráter perpétuo que é impossível à luz da nossa Constituição Federal é a Constituição veda penas de caráter perpétuo de caráter perpétuo e quando a gente traz essa figura da... Existe um grande questionamento como eu estou falando em relação à lei da corrupção mas ela está em vigor então as empresas estão submetidas a essa lei e o judiciário tem entendido que ela é uma lei constitucional que é uma lei em vigência então esses questionamentos que eu trago são questionamentos doutrinários para que a gente possa que a pessoa de casa também possa pensar é muito importante que a gente pense que a gente raciocine que a gente não seja gado como dizem por aí isso que não é o ato de corrupção ele não é hoje em dia a luz das legislações que nós temos não é uma coisa de uma pessoa apenas um indivíduo uma pessoa física com outra pessoa física foi lá colocou no bolso não se tem uma empresa envolvida numa contratação se tem um contexto comercial ali com pessoas jurídicas a pessoa jurídica ela fica envolvida naquilo dali e aí ninguém sabe os limites dessa investigação até onde pode alcançar as pessoas que estão trabalhando numa organização uma pessoa jurídica que pratica que alguns de seus dirigentes praticam tem algum benefício ou procura ter benefícios com atos relacionados a corrupção elas podem vir a ser investigadas e elas vão ficar na situação de ter que comprovar que e nada impede que a sua empresa seja enquadrada na lei da corrupção e os dirigentes da empresa sejam enquadrados por crime de corrupção a luz do Código Penal da legislação penal vigente funcionários terceirizados terceirizados administradores o que for então uma coisa não exime a outra uma é responsabilidade da empresa como pessoa jurídica que não exime mas só dos sócios e das pessoas que porventura sejam envolvidos no ato de corrupção lavar dinheiro no crime que for e aí cabe as empresas implantarem sistemas de prevenção quanto a isso a gente pode falar um pouquinho sobre essa possibilidade de prevenção que está acessível embora várias empresas ainda não tenham esse é um assunto que nos fascina muito e todas as nossas conversas voltam e meia nós tratamos a gente roda a roda e caindo compliance nós adoramos compliance cabe sim existe hoje em dia no Brasil cada vez que tem mais força o instituto compliance que como a gente sabe são institutos que nascem para que para fazer com que a empresa ande em conformidade para gerar padrões de ação de fiscalização de blindagem da própria empresa para atos de corrupção o que beneficia uma luz da lei a empresa as empresas que tem código de compliance e sistemas de compliance implantados são beneficiadas com eventuais condenações isso é considerado e que de certa forma protege inclusive os sócios os administradores os dirigentes da empresa de atos praticados por subalternas ou por pessoas em setores que eles não tem tanto acesso então o sistema de compliance é focado exclusivamente em prevenção em blindagem da empresa praça e corrupção lavagem de dinheiro e atos que venham inclusive a manchar a imagem pública da empresa manchar o patrimônio da empresa a imagem a reputação porque tantos anos para se construir uma reputação em poucos minutos como a gente já viu acontecer em vários casos a gente não ouviu acontecer nem viu acontecer em outros países nós vimos em realidade muito próxima a nossa empresas que eram tidas por sólidas que eram tidas por sustentáveis e vieram a sucumbir realmente eu costumo dizer hoje em dia Tatiana que compliance é necessário em toda e qualquer empresa de qualquer tamanho de qualquer porte nas empresas que tem negócio com poder público aí é mais do que é fundamental é questão de sobrevivência então se você tem uma empresa que tem contato com o poder público que trabalha com licitação qualquer que seja e você não tem um setor de compliance você está gerando andando por uma linha muito um campo minado não porque você não haja não porque você não estou dizendo que você haja na ilegalidade mas você não vai ter todo controle controle pleno e a blindagem plena da sua empresa contra atos externos e internos que mesmo sem o seu conhecimento possam gerar responsabilização sua por isso que uma das fases da implantação do complexo é o mapeamento de riscos mapeamento de riscos onde vai ser feita uma análise pormenorizada de todos os setores da empresa e todas as funções e todas as atividades que a empresa gera todos os processos e procedimentos internos e identificar onde estão as fragilidades onde estão as situações que geram do menor ao risco mais grave de dano à própria empresa então isso é fundamental e outra parte também é gerar áreas de ouvidoria interna em que as pessoas possam canais de denúncia que as pessoas possam e sejam incentivadas a serem fiscais da sua própria empresa então todo mundo vai fiscalizar todo mundo falando em denúncia a gente tem uma figura que está perto de aparecer que é o East Blower fala sobre isso já apareceu no pacote de crime já chegou o East Blower que é o informante do bem que no Brasil se fala que o East Blower é o informante do bem é aquela pessoa que está ali na sua empresa para denunciar qualquer situação de regularidade de legalidade e em relação ao poder público a legislação já inclusive beneficia ele garantindo ele sigilo garantindo ele descrição e recompensa financeira também recompensa financeira é um estímulo então a lei já garante a pessoa que receber o dobro do prejuízo material que porventura venha a sofrer se denunciar e se em relação a serviços públicos 5% do valor que ele denunciar que está sendo desviado ele pode receber como recompensa olha aí gestor público gestores privados gestores públicos a gente já tem regulamentado o pacote anticrime que já trouxe novamente essa figura porque ela passava assim mas ela não era porque ela é uma figura também portada do direito americano o East Blower quer dizer aquele que apita que sopra o apite então ela veio nasceu na Inglaterra porque os guardas ingleses da Scotland Yard eles tinham aquele costume de andar só andavam com aquele apite e o cacete quando vinham crimes apitavam para anunciar então se transformou nessa figura e trouxe para a empresa privada chamando e o East Blower aquele que sopra o apite então agora se já era arriscado agora com um incentivo a denúncia está mais ainda isso porque e paralelamente isso aí a lei se aplica mais aos órgãos públicos mas nada impede que você como empresário possa aplicar a sua empresa essa figura através de um código compliance criar uma figura de alguém incentivar as pessoas a denunciarem desvio de dinheiro situações irregulares corrupção dentro da sua empresa e você pagar inclusive uma recompensa a ela porque com certeza a recompensa que você pagar uma pessoa que está ajudando a sua empresa vai ser bem menor do que um prejuízo que você deve pagar se você eventualmente for condenado nem condenado hoje em dia existe condenação social que a gente até falou no começo que já mata a sua empresa uma vez sua empresa está no repórter perda de reputação de credibilidade quebra a sua empresa então o prejuízo vai ser bem menor prevenir é bem menor é bem melhor do que remediar e será que essa que essa mudança de cultura vai pegar porque muita coisa está mudando mas a gente falou paradigmas mudaram realmente a lei anticorrupção trouxe novos paradigmas para nós o mensalão rompeu assim uma como é que a gente pode dizer uma invictibilidade do colarinho branco contra as punições porque trouxe assim de uma maneira muito ampla processos contra pessoas que não se imaginavam que viessem a ser processados e presos como efetivamente foram na quantidade que foram e na velocidade que foram que foi uma grande importância porque os crimes não tiveram as prescrições que tinham antes e a gente tem ainda aquela aquela cultura do delator do X9 aquele cara que caguetou e temos essa nova figura do EastBlock será que a gente vai conseguir mudar essa visão as pessoas vão fazer denúncia vão pensar no no país na sociedade e vão pensar também na sua própria recompensa financeira qual a tua expectativa com relação a isso Tatiana toda mudança de cultura ela é uma coisa muito lenta e paulatina e principalmente no Brasil a gente sabe que nós somos uma terra de cabeças duras a gente nós acabamos de sair de uma pandemia as praias já estão cheias e sair não estamos em plena pandemia sair do lockdown eu já falei que só vou dizer se o povo fez errado se fez certo a gente para a praia daqui a 10 dias as praias já estão cheias é uma mudança de cultura muito difícil no Brasil a gente precisa começar a gente precisa acreditar que possa começar e se começa assim se começa gotinha é gotinha então cada um tem que começar a fazer a sua parte com certeza se as pessoas não estiverem fazendo se você estiver fazendo você vai ser privilegiado e vai estar em cima da onda quando a onda quebrar você vai estar em cima e você começou você vai estar privilegiado quando começarem a aparecer as primeiras evidências os primeiros casos aí a gente vai ter mais uma noção disso mas a gente só vai saber se de fato a mudança de cultura se a Lava Jato de fato fez efeito mudou o país daqui a 10, 20 anos e você que voltou a falar da Lava Jato e agora o que você acredita que vai acontecer até janeiro eles vão ter que correr aí fazer um monte de coisa não sabe se de janeiro vai ser prorrogado qual a tua opinião? eu não sei Tatiana é muito difícil isso aí porque há alguns anos a gente dizia que a Lava Jato já tinha acabado e já tinha acabado e foram braços e braços e braços eu não acredito que acabe em janeiro mas posso estar errado deve ter mais prorrogações aí até porque estão em pleno andamento muitas coisas ainda mas também acredito que não há necessidade de ser Lava Jato a gente tem operação em todos os momentos e se a Lava Jato acabar ou não acabar a gente a realidade já está modificada a Polícia Federal já está investigando a Polícia Civil também a operação é toda semana em todos os nomes na Paraíba nós temos a Calvário que está em pleno andamento com muita força então todos os estados praticamente tem uma operação nesse porte que é uma operação que se equivale a um Lava Jato estadual entendi acredito que a gente se acabar a sociedade não precisa se desesperar porque a Polícia Federal vai continuar investigando a Polícia Civil e os órgãos judiciais vão continuar investigando então isso não teria um impacto real um impacto de inibir a polícia não acredito que não de dar segmentos nas suas operações de criar novas operações eu acho que é irrelevante se eu não ser Lava Jato nós de fato isso já é real a Polícia já mudou a postura judicial já mudou o mexer o povo também já ganharam força e respeito então esse caminho é sem volta esse já era o ponto que eu ia perguntar porque a gente falou aqui de vários marcos e o receio era de que a Lava Jato não continuando ou caindo começasse a se fazer um caminho de volta para aquele status quo para aquela situação anterior que é você falou muito bem no começo da sua fala que ninguém quer voltar para aquele ambiente de impunidade aquela sensação de que qualquer pessoa que tiver poder pode fazer tudo que vai estar acima da lei que não vai acontecer nada e que só quem vai para a cadeia no Brasil é ladrão de galinha que foi uma mudança de percepção uma mudança de realidade alcançada com muito sacrifício é eu não diria alcançar eu diria que nós estamos em caminho de alcançar porque ainda a grande parte que vai para a prisão no Brasil ainda é preto e pobre e ladrão de galinha infelizmente mas isso não é uma cultura que vai se mudar com operações policiais isso é uma cultura que a gente tem que mudar através de uma base educacional uma revolução educacional em nosso país que é um assunto também para horas e horas de conversa essa mudança de cultura que a vantagem é ser sustentável que vai diminuir uma criminalidade vai diminuir que a maioria da população seja submetida à prisão esperto é aquele que faz um planejamento sustentável para a sua empresa com governança com compliance e não fica buscando aquela vantagem a mais é dizer não mesmo é fazer denúncias mesmo abrir mão de faturamento para não se meter em frente acredito que isso não vai o judiciário já se auto afirmou sabe que tem força o ministério público sabe que é respeitado que tem força as polícias também sabem que hoje tem uma certa independência que podem fazer isso que não são mais perseguidas por isso passou-se aquela época que o delegado era removido hoje se fizer isso a mídia cai em cima então existe um desrespeito geral existe um respeito geral pela atividade policial então e como eu falei a Lava Jato é apenas uma operação hoje no país antes ela era a operação hoje ela é apenas uma operação existem várias outras operações do porta Lava Jato com a força da Lava Jato de norte ao sul do nosso país acontecendo e prendendo gente e processando gente condenando pessoas auto empresárias e autopolíticos muito bem então agora a gente já falou bastante de Lava Jato já falou dos marcos já falou da importância de mudança de cultura vamos mudar agora de assunto um assunto que também está super quente e principalmente com a proximidade das eleições inclusive essa semana o Rodrigo Maia se pronunciou dizendo que era necessária a punição dos provedores quando houvesse a divulgação de um fake news e aí a gente tem esse projeto de lei das fake news que está em vias de ser votado o presidente já puxou o freio de mão já disse que não concorda com várias coisas a gente participou há pouco tempo de um webinar sobre isso onde ouvimos várias opiniões inclusive de técnicos que trabalham com os sistemas que foram lá tratados ou com especificidade ou de forma genérica pela lei com o pessoal que trabalha com mídias com o juiz a presença inclusive do nosso presidente vice-presidente e corrigedor do TSE e foi muito interessante fala pra nós aí o que é que você pensa desse projeto de lei do fake news como a gente conversou eu acredito de fato ele tem que ser um pouco freado ele tem que ser um pouco refletido ele não pode ser aplicado ele não pode ser aplicado da forma que ele está sendo aplicado as preces por causa de uma eleição a gente precisa ponderar bastante o que isso aí nós temos também a LGPD que é uma lei que cria regulamentação para os dados então isso vai gerar uma responsabilização muito grande em relação aos provedores de internet que eles já estão atuando se você entra e alguns provedores já recebem uma mensagenzinha dizendo que os seus dados vão ser utilizados para isso para isso algumas redes sociais já tem se antecipado e feito isso a LGPD só entra em vigor ela entra em vigor agora em agosto mas por causa da pandemia foi adiado para janeiro do ano que vem então a gente já tem alguns olhos a gente precisa ponderar a gente precisa ponderar bastante em relação e os pontos específicos assim que chamam a atenção você tem lembrança agora de alguns porque a gente falou também lá no webinar eu lembro das mensagens privadas que existia esse risco de mensagens privadas passarem a ser consideradas dentro do espectro de vigilância de quebra do sigilo de perda dessa privacidade entre as pessoas como é que você vê isso? é muito complicado Tatiana porque isso fere a Constituição Federal no que diz respeito à privacidade direito de privacidade direito de sigilo esse é um dos pontos que precisa ser ponderado e tantos outros pontos são vários pontos Tatiana precisar de um programa para falar sobre isso é verdade depois a gente vai fazer um recaminho de mensagem acho que a gente precisa de um programa para falar ponto a ponto sobre isso para a gente poder debater depois com mais calma mas assim um recaminho de mensagem o que seria mensagem em março o que não seria isso a necessidade de identificação disso aí a necessidade das empresas terem banco de dados no país para que a gente possa acessar essas mensagens e por quanto tempo deveriam acessar que tipo de mensagem é muito confuso a forma que está sendo discutida é muito ampla o texto da lei ele veio de forma muito genérica muito grande muito grande e gera uma confusão tremenda por causa disso o que vai gerar o que isso tem sido feito leis feitas às pressas que gera discussões judiciais anos para remendar aí fica uma lei inefetiva e falar em lei inefetiva a gente já tem legislação que poderia resolver grande parte dos problemas que visam a ser alcançados por essa lei com certeza a gente tem a lei Carolina Dick dos crimes cibernéticos da revenge porn protege o revenge porn que você falou que é a pornografia de vingança que é aquele cara que tem fotos íntimas da sua esposa ou namorada ou que se veste já protege a invasão dos dispositivos eletrônicos então se o seu dispositivo for hackeado já tem uma lei que faz isso em relação às fake news nós temos os crimes contra a honra se aquela fake news gerou uma calumnia e um junho de informação contra você o próprio código penal já prevê punição para essas pessoas em relação a isso então a gente já tem na nossa legislação bastante regulamentação em relação à criminalidade e aos crimes que possam ser gerados através de fake news a gente tem paralelamente as ações civil de indenização por danos morais e materiais que possam vir gerar uma fake news mas o que se quer é ter um controle o que a lei quer e isso é preocupante é ter um controle maior em relação à liberdade de expressão uma das grandes preocupações é essa você como é que você vai fazer esse parâmetro essa baliza o que é que é fake news o que não é fake news exatamente porque a pessoa pode estar divulgando uma notícia que para ela não é fake news para ela que ela está gritando que é uma notícia real é verdade e para você é uma fake news aquilo ali e não precisa ser uma fake news pode ser uma questão dogmática religiosa que para mim é real e para você é fake e qual o parâmetro que a gente vai ter no que é fake news e no que não é o que a gente precisa ver e a gente já tem instrumentos para isso é se aquela notícia gerou perjuízo ou dano a alguém isso que precisa ser ponderado isso que precisa ser analisado caso a caso analisado caso a caso claro que existem notícias que nós sabemos que são fake news universais e aí é onde a gente precisa também evitar a propagação disso aí por isso que é um assunto que é de extrema complexidade é verdade que precisa ser discutido não só na câmara como está sendo feito mas por diversos por técnicos também juntar os técnicos para discutir esse assunto pela sociedade civil pelas pessoas em geral por especialistas tem que ter uma discussão muito ampla para se ouvir todos os lados da moeda o que é unânime é que todas as pessoas são contra a disseminação de fake news exceto as que estão disseminando aquelas que estão propositadamente criando as fake news colocando robôs para disseminar cada vez mais ou até sendo robô mesmo essas são as únicas que estão a favor de continuarem impunes embora elas também venham a ser vítimas eventualmente ou estejam sempre dentro do campo das possíveis vítimas de fake news mas quando a gente fala assim que não concorda com como está sendo trabalhado o projeto de lei da fake news não é que a gente é contra o combate a fake news dois motivos como a gente já falou aqui um é que tem muitos pontos que são contraditórios que pode gerar invasão de privacidade ou pode gerar o tolimento da liberdade de expressão que a gente já tem parâmetros constitucionais para o que é uma liberdade de expressão o que é crime contra a pátria crime contra a segurança nacional nós já temos esses parâmetros nas legislações atuais então trazer de uma forma subjetiva numa lei seria um grande risco então o problema seria quanto ao projeto atual esse risco e a já existência de outras legislações que se aplicadas já trariam as punições que poderiam ser sim já suficientes para inibir para coibir isso por isso que quando a gente combate aqui e fala se pronuncia opinando de maneira contrária ao projeto como ele está agora é sustentado principalmente nesses dois pilares o risco que essa implantação traz e a desnecessidade em relação a leis que já existem o que é que você quer acrescentar gostava dessa explanação aqui para a gente concordo plenamente com você eu acho que a intenção é justa mas a gente não precisa correr com isso o que a gente vê é que tem uma necessidade muito grande de correr por causa da eleição que está por vir e que a gente sabe que existem eleições por aí afora que foram conseguidas por causa de fake news a gente sabe que tem um peso muito grande as fake news no momento eleitoral que é um momento muito curto de correria você não consegue refletir uma notícia que é propagada porém a gente tem que pensar no efeito disso a longo prazo o que é que essa legislação vai sendo aprovada às pressas sem ponderar de uma seriedade de uma necessidade tremenda ela pode gerar a longo prazo então eu acredito que a intenção é justa só que a gente precisa dar uma freada e uma discutida maior muito bem fala um pouquinho mais sobre quem estiver sendo ameaçado de sofrer a divulgação de dos crimes cibernéticos com divulgação de situações de fotos íntimas ou de notícias íntimas o que é que uma pessoa que está sofrendo uma chantagem ainda que não tão explícita deve fazer nesses casos porque tem investigação de crimes cibernéticos também não é isso? existe a pessoa que está sofrendo uma chantagem uma linguagem mais popular uma extorsão ela tem que procurar a polícia ela não pode se submeter àquilo existe toda uma legislação que protege ela e que vai processar e punir aquela pessoa que está fazendo isso que está fazendo isso com ela o que eu sempre falo é que às vezes a gente tem que prevenir é melhor do que remediar é verdade a gente tem que pensar em quem está viando em quem a gente está se expondo em quem a gente está enviando a nossa intimidade com quem a gente está dividindo a nossa intimidade mesmo com pessoas que a gente se relaciona há muito tempo a gente não sabe o dia de amanhã então a gente tem que ponderar e se acercar e ser seguro nas nossas atitudes e vai ser muito mais vantajoso do que depois você precisar de um auxílio policial mas se eventualmente você estiver sofrendo o primeiro caminho é procurar a polícia se for uma mulher sofrendo de um esposo de um namorado tem a delegacia da mulher que pode ajudar inclusive com a lei marida penha que é bastante utilizada e é bastante efetiva em relação a isso para lhe proteger eu gosto de trazer esse assunto aqui para a televisão porque eu já tive a oportunidade de atender uma pessoa que estava sofrendo essa extorsão e é muito triste mesmo você vê a pessoa ela contou que ela já tinha perdido peso estava perdendo cabelo estava numa situação muito difícil pensando em tirar a própria vida inclusive por causa dessa messa como situações que a gente já viu de pessoas que tiraram a própria vida por causa dessa extorsão eu costumo dizer que a pessoa que age dessa forma ele é muito covarde a pessoa que bate com a extorsão se camuflando num dispositivo eletrônico ele é muito covarde ainda bem que nas vezes que a gente conseguiu a gente conseguiu pois é a gente conseguiu evitar que o crime tivesse ocorrido as pessoas foram conduzidas a delegacia resolvida a situação mas se você fica calado não pede ajuda nem de um profissional às vezes a pessoa não quer falar para a família você vai virar refém mas tem que pedir ajuda profissional porque a tendência é se agravar se você cede uma primeira chantagem pode vir uma segunda chantagem ele vai entender que daquela porta sai ouro então ele vai estar sempre vinculado a você então com bandido não se faz pacto só os pactos que a gente já falou aqui que são os feitos no judiciário mas fora o judiciário não faz pacto com bandido procura apoio mesmo porque é difícil de resolver sozinha essa situação é um constrangimento grande mulheres passam por isso começa um relacionamento virtual se excede se anima se empolga às vezes o relacionamento profissional gente você está em um telefone celular desse com o relógio você consegue acionar a câmera e fazer foto fazer filmagem então olha só o risco que você pode estar se submetendo quando você está com intimidade muito próxima com alguém e você não sabe onde é que isso pode parar mas pedindo ajuda é mais fácil você conseguir resolver sem tentar negociar com bandido com bandido a gente não negocia doutor Gustavo Boito eu só tenho a agradecer a sua participação hoje hoje a gente te explorou aqui a gente pegou hoje aqui foi todo tipo de assunto mas todos muito úteis pelo nosso compromisso da TV Marcha com a população é trazer assunto útil porque nós respeitamos o seu tempo e a sua audiência deixo o espaço para você se despedir é sempre um prazer estar aqui conversando com você sempre uma conversa de altíssimo nível um papo inteligente e para mim passou rapidinho não me senti explorado não e já me dispõe a fazer um programa para a gente falar de fake news que eu acho nós precisamos de uma hora e meia para falar só nisso combinadíssimo a gente vem e manda a tua pergunta para a gente manda as suas dúvidas para a gente que a gente vai falar aqui de fake news e de muito mais porque o nosso compromisso é deixar você cada vez mais bem informado e até amanhã no Radar Master beijo grande lembra quando você precisou eu e...